Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL e todas as servidoras e colaboradoras da ANEL. Também cumprimento todos os presentes aqui nesta reunião e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Ricardo Tille, a diretora Agnes Costa e o diretor Fernando Mosna. Informo que o diretor-geral Sandoval Feitosa está em uso de usufruto de férias. Cumprimento o procurador-geral substituto Eduardo Estevam, o secretário-geral substituto Daniel Dana. Eu também sou o diretor-geral substituto, então estamos aqui com vários substitutos. Nós temos quórum de quatro diretores, três diretores e a diretora Agnes. Nós temos todos, então, estamos aptos a deliberar os processos que estão na pauta. Declaro assim aberta a 25ª Reunião Público Ordinária da diretoria de 2023. Eu comunico que hoje, terça-feira, 18 de julho, encerra-se o prazo de contribuição de dois instrumentos de participação pública da ANEL. Um deles é a tomada de subsídios número 9 de 2023, que busca obter subsídios para o aprimoramento de propostas para estabelecer diretrizes para para os programas de ambiente regulatório experimental, conhecido como sandbox regulatório do setor elétrico. E um outro, também uma tomada de subsídios, a tomada de subsídios número 10 de 2023, que visa colher contribuições com vistas à alteração dos procedimentos de rede em face da representação da expansão da micro e mini geração distribuída, no processo de planejamento e programação da operação eletroenergética no sistema interligado nacional e, consequentemente, na formação de preço de liquidação das diferenças, conhecido como PLD. Na segunda-feira próxima, dia 24 de julho, encerra-se o prazo de contribuições à consulta pública número 18 de 2023, 2023, pelo qual busca-se obter subsídios para o aprimoramento da minuta da chamada pública número 23 de 2023, do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação estratégica, PDI, intitulado Hidrogênio Renovável no Contexto do Setor Elétrico Brasileiro. Também queria destacar aqui alguns fatos que marcaram a agenda da ANEL ao longo da última semana. Na quarta-feira, dia 12 de julho, a ANEL realizou uma reunião com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para apresentar o projeto de PID estratégico e de hidrogênio. O objetivo do encontro foi elucidar as possibilidades de investimento para o BID. Na sexta-feira, dia 14 de julho, a ANEL participou do Seminário Hidrogênio Renovável, promovido pela Universidade de Brasília, em parceria com a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, do Finatec. Nesse evento, a agência discutiu os impactos e os benefícios do hidrogênio renovável. Esses eram os informes e os destaques que eu gostaria de fazer. Indago-se a diretora Agnes, a diretora Ricardo e a diretora Fernanda teriam algum informe, algum destaque. Feito isso, nós vamos deliberar a ata da 24ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2023, que foi realizada no último dia 11. Se todos concordam com os termos da ata, por favor, permaneçam como estão. Aprovada a ata da 24ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2023. Solicito ao secretário Dana, por favor, que enuncie os processos com pedidos de preferência e de sustentação oral e a ordem de julgamento definida pela presidência. Bom dia a todos e todas que nos acompanham presencialmente e pela internet. A pauta dessa 25ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria foi divulgada na internet no último dia 13 de julho, contendo 40 itens, sendo que os itens 9 a 40 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente na internet no momento da disponibilização da pauta. Foram retirados de pauta o item 13, foi apenas um item, a pedido de sustentação oral para os itens 4, 6 e 22. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelo bloco e seguida pelos itens 2, 3, 4, 6, 22, 1, 5, 7 e 8. Era isso, senhor presidente. Obrigado, Dana. Eu submeto os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu aprovo o bloco e declaro que a diretoria da NEO decidiu por unanimidade a aprovação dos itens do bloco da 25ª reunião pública ordinária, reunião de hoje. Solicito que o secretário Daniel Dana, por favor, que apregou o primeiro item para julgamento. Item 2, processo 48500-00-6862-2022-55. Reajuste tarifário anual de 2023 da Hidropan Distribuição de Energia SA, a Hidropan, a vigorar a partir de 22 de julho de 2023. Diretor-relator, Elvin Neves Guerra. A Hidropan Distribuição de Energia SA é prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede na cidade de Panambi, no Rio Grande do Sul, e atende cerca de 20 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de R$ 61 milhões. A Hidropan teve sua revisão tarifária periódica de 2022, aprovada pela diretoria da ANEL, na 26ª reunião público-ordinária, realizada em 19 de julho de 2022, de acordo com a resolução homologatória 3071, também de 2022, o efeito médio percebido pelos consumidores da concessionária foi de menos 5,67%. O presente processo trata da proposta de reajuste tarifário anual de 2023, que a vigorar a partir de 22 de julho de 2023. Em 21 de junho de 2022, tendo em vista o processo de capitalização da Eletrobras, conforme a Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, o que consta na resolução CNPE nº 15 de 2021, de 31 de agosto, e a manifestação recebida pelo Ministério de Minas e Energia, acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização da Eletrobras, a diretoria decidiu anuir com a proposta de preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDE Modicidade Eletrobras, disposta na nota técnica nº 92 de 2022 da antiga SGT. Também em junho de 2022, foi sancionada a Lei 14.385, que disciplina a devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base do PIS-COFINS. Esse processo foi distribuído à minha relatoria em 5 de dezembro de 2022 e, conforme consta do PRORET, a primeira proposta de cálculo do reajuste tarifário foi encaminhada pela Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, a STR, que substitui a SGT, que foi encaminhada a Hidroplan. Também foi realizada a reunião com a STR, uma reunião virtual com os representantes da distribuidora. A Superintendência de Regulação de Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, a SGM, ela informou que a empresa possui contrato bilateral de compra e venda de energia com a RGE-SU, distribuidora de energia, memorando o número 141 da SFF, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, informou a STR os valores das receitas da concessionária contra a passagem de demanda e excedente de reativos e também outras receitas. E em 11 de julho de 2023, foi verificado no cadastro de inadimplentes que a empresa não, ela está inadimplente com as obrigações setoriais. Em 14 de julho de 2023, também conforme previsto no PRORET, foi apresentada a proposta final do cálculo de reajuste tarifário ao Conselho de Consumidores e a própria Hidroplan. Em 14 de julho, a nota técnica nº 57, o cálculo do reajuste que estamos, que colocaremos em deliberação, foi consolidado pela STR. É o relatório, procurador Eduardo Estevam, por favor. Primeiramente, bom dia, senhores diretores, senhores diretores, todos que acompanham, tanto presencialmente quanto remotamente, essa reunião pública ordinária. Tanto o item 2 quanto o item 3, eles tratam de processo tarifário, sendo que o item 2, ele trata de um processo de reajuste e o item 3, de um processo de revisão tarifário. Normalmente, nesse processo, a procuradoria não é consultada porque se trata, na verdade, de aplicar as cláusulas econômicas do contrato e também os regulamentos que visam a manutenção do equilíbrio econômico financeiro dos contratos. Então, sendo assim, salvo melhor juízo, não há questão jurídica a se enfrentar. Bem, obrigado, Eduardo. Esse processo de reajuste tarifário da Hidropan, ele conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,65%, sendo de 4,20% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 10,78% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Como de praxe aqui nas nossas reuniões, eu solicitei que a área técnica fizesse uma apresentação destacando os elementos que fazem parte desta proposta de reajuste. Bom dia, senhores diretores e todos aqui presentes. Meu nome é Cecília Magalhães Francisco, especialista em regulação aqui na ANEL. Vou apresentar para vocês o reajuste tarifário anual da Hidropan. Antes de mais nada, esse foi um processo que contou com a ajuda do colega Luciano Kerbeli, hoje ele está de férias, mas ele contribuiu nesse processo de reajuste. O efeito tarifário para a Hidropan, calculado aqui, é de 8,65%. Esse efeito decorre da variação de 0,18% dos itens de parcela A, 0,68% dos itens de parcela B e de 7,79% dos itens financeiros. Sendo que, para os consumidores de baixa tensão, eles vão perceber uma variação de 10,78% e os consumidores de alta tensão de 4,20%. Essa diferença decorre da forma como os custos impactam de forma diferente os diversos tipos de consumidores existentes na rede. Em especial os custos de turma, que acabam impactando mais os consumidores de baixa tensão. Analisando um pouquinho os diversos efeitos, nós temos aqui os encargos setoriais que impactaram 0,76%. Em especial a CDE Uso, que nesse caso está caindo 1,19%. A CDE Escassez, são os empréstimos que foram feitos para o setor elétrico, com aumento de 0,51%. A CDE GD, que vem cobrir os custos dos subsídios dados para as gerações distribuídas em 0,75%. E o encargos de serviços de sistema, que aqui está impactando em 1,19%. Esse último é a primeira vez que a Hidropon vai correr nele, porque a partir de 1º de janeiro de 2024, ela vai passar a ser agente da CCE. Então, ela passa a pagar diretamente para esses custos, para a CCE, no caso. Aqui a gente tem os custos de transporte, com o reajuste da rede básica, que impactou em 1,48%, e transporte de Itaipu, em 0,43%. A compra de energia, a gente tem a queda de 3,12%. Mais uma vez, a gente teve essa migração da Hidropon para o mercado livre, ou seja, ela era suprida pela RGE e decidiu comprar energia no ACL, virando agente da CCE, e com isso ela conseguiu essa redução de 3,12%. O maior destaque para a queda do CCGF, 1,18%. E Itaipu, que ela passa a adquirir, tanto o CCGF quanto Itaipu, ela passa a adquirir a partir de agora, com a queda de 0,67%. E o contrato bilateral dela, como ela deixou de comprar na RGE, um contrato mais caro para comprar um contrato mais barato, ela percebeu uma redução de 1,53%. Por fim, temos os custos de distribuição, que são impactados pelo IPCA, com 3,16%, e a gente tem o fator X aqui de 0,41%. Dentro dos financeiros, destacam-se a CVA, no total de 3,18%. A gente tem aqui a previsão de risco ideológico, que ela passa a ter esse componente nos custos dela, com 1,54%, uma vez por conta da migração. E aqui o maior destaque, o crédito de Piscofins. Ela ainda tem bastante crédito de Piscofins, com uma redução de 10,44%. Com o total, os financeiros impactam em menos 6,47%. Além disso, a gente tem que falar da retirada dos financeiros do ano anterior. O que é isso? A gente fala em retirada, eu prefiro a palavra fim dos financeiros. O que acontece? Os financeiros que estavam na tarifa no ano anterior, eles deixam de existir. E, com isso, o consumidor percebe um aumento na tarifa dele. Então, aquele negativo, ele deixa de ser negativo, passa a ser... Ele deixa de reduzir a tarifa. E, em especial, o crédito de Piscofins do ano passado, que foi em menos de 19,61%. Então, com isso, o consumidor está percebendo, com o fim desses financeiros na tarifa, eles estão percebendo um aumento de 14,26% nesse processo tarifário. E, por fim, a gente tem a composição das tarifas. A gente vê que os tributos contribuem com 17% das tarifas. Mas, o maior destaque aqui é para a compra de energia, que, mesmo com a redução, ela ainda contribui com 26,2% da tarifa. Os custos de distribuição em 22,3%. Os encargos setoriais em 19,8%. E, por fim, o do transporte em 14,6%. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Cecília. Também agradeço aqui a toda a equipe da STR. Também destaco aqui a presença da superintendente, Camila, e de sua equipe, com a Flávia, que é a gerente executiva que trata desse tema, revisão e reajuste tarifários. O Leonardo, também, que está aqui presente. E os demais que estão nos acompanhando aqui pela internet, pelo lado da STR, mas também a SGM, que também contribui com esse trabalho para chegarmos a essa proposta. Tendo em vista que Cecília, como sempre, de forma muito didática, apresentou todos os detalhes que estão na fundamentação de meu voto, e, por fim, vou pedir licença aqui para ir direto ao dispositivo, diante de todo o exposto e do que consta no processo 48.500.006268.62. 2.022.55, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar as novas tarifas de aplicação da Hidropan, com vigência a partir de 22 de julho de 2023, cujo efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 8,65%, sendo de 4,20% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 10,78% em média para aqueles conectados na baixa tensão. Fixar as tarifas de energia, TE, e das tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, aplicáveis aos consumidores e usuários, tal do Hidroplan. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como DIT, Demais Instalações de Transmissão de Uso Exclusivo. E, por fim, homologar o valor mensal a ser repassado pela CCEE, a distribuidora para o custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Declaro, portanto, que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade pela emissão de resolução homologatória, conforme minuto que consta em anexo no voto, a fim de homologar as tarifas, as novas tarifas da Hidroplan, que passam a ter um efeito percebido pelos consumidores, como dito antes, de 8,65%, sendo 4,20% em média para alta tensão e 10,78% em média para baixa tensão e demais itens que constam do dispositivo do voto. Solicito ao secretário Daniel Dana, por favor, que renuncie o próximo item da pauta. Posso só pedir uma questão de ordem, bem rapidinha, só porque ficou faltando um comunicado. Desculpa, tá, gente? É que a data da reunião virtual da audiência pública 12-2023, referente à proposta de regulamentação da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, foi alterada para o dia 4 de agosto de 23, com início às 9 horas. Ok, então, solicitar ao secretário-geral, por favor, que registre essa nova data na nossa ata, por favor. Bom, item 3, processos 48.500.00.68.78.2022.68 e 48.500.00.32.99.2023.44. Revisão tarifária da EDP São Paulo de Distribuição de Energia SA, EDP-SP e estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora UDEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora UFEC para os anos de 2024 a 2027. Diretor Relator, Ricardo Lavorato Tille. O contrato de concessão número 202, de 1998, que regula a exploração dos serviços públicos de extranção de energia elétrica na área de concessão da EDP São Paulo, Distribuição de Energia SA, EDP São Paulo, estabelece 23 de outubro de 2023 como data da realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicadas às revisões tarifárias periódicas da concessionária de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE, que tratam no cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 5 de dezembro de 2022, na sessão de sorteio público ordinário número 48 de 2022, o presente processo foi distribuído à minha relatoria. A Superintendência de Regulação do Serviço de Geração e de Mercado de Energia Elétrica SGM, por meio do memorando número 25 de 2023, de 14 de junho, apresentou as informações referentes aos contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela EDP São Paulo. As informações relativas ao cálculo de perda técnica regulatórias foram prestadas pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD, mediante a nota técnica número 27 de 2023, de 19 de junho. A STD, por meio da nota técnica número 45 de 2023, de 12 de junho, apresentou proposta para a fixação dos limites de indicadores de DEC e IFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da EDP São Paulo para o período de 2024 a 2027. A Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira e de Mercado, SFF, por meio do memorando número 143 de 2023, de 28 de junho, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. Em 28 de junho, a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, STR, se reuniu com a concessionária para a discussão dos propostos preliminares de cálculo da revisão tarifária. Já a reunião com o Conselho de Consumidores ocorreu no dia 13 de junho de 2023, data em que foi encaminhada a proposta de abertura de consulta pública. A STR, por intermédio na nota técnica número 55 de 2023, de 12 de junho, apresentou proposta da revisão da EDP São Paulo. É o relatório. O procurador Eduardo, perdão, já se manifestou em relação a esse item também, então podemos passar à fundamentação. Como bem disse o procurador, que trata-se de um processo de abertura de consulta pública em um processo de revisão tarifária. Destacando que esses números são preliminares, vão ser auditados e validados pelas áreas durante o processo de consulta pública. estamos abrindo a consulta pública com efeito médio a ser percebido pelo consumidor na ordem de 5,66%, sendo 4,73% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 6,15% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Para destacar e melhor esclarecer esse número, eu solicitei a área técnica que fizesse uma apresentação. Bom dia a todos e todas. Trata-se da revisão tarifária periódica da EDP São Paulo. O efeito médio final percebido é de 5,66% e os impactos percebidos aqui tratam-se na parte da parcela A de 3,83% positivo. A distribuição contribui com 0,08% positivo e os componentes financeiros com 3,29% negativos, os componentes financeiros para esse ciclo, com a retirada dos componentes financeiros anteriores, com efeito positivo de 5,04%. Assim, o efeito médio para o consumidor é de 5,66%, distribuído da seguinte forma aqui entre os subgrupos, tendo o grupo de alta tensão com 4,73% e baixa tensão com 6,15%, tendo diferenças nos seus subgrupos de tensão. Aqui, a parcela A, ela tem os impactos com 1,16% com encargos setoriais e com destaque para a CDE Eletrobras com 1,93% positivo, a GD, nova agora, com 0,71%, a CDE Escassez com 0,50% e a CDE Uso com menos 77% positivo. No caso do transporte, o impacto de 2,24%, sendo a rede básica e rede básica de fronteira com 1,90% positivo e o transporte Itaipu com 0,33%. A compra de energia contribui com 0,43%, sendo que a cotas e contratos CCGF 1,52% positivo, O CC-EAR com 0,61% positivo e a Itaipu com uma queda de menos 1,89%, principalmente com a variação de IGPM e variação cambial. No caso das perdas regulatórias, aqui calculadas sobre energia injetada, nós temos 4,17% percentual de perdas técnicas. Aqui, as perdas não técnicas para 2023, com 2,77%, sobre energia injetada, com uma trajetória final de 2,40%. No caso aqui, quando fazemos as perdas regulatórias sobre o mercado BT, nós temos uma trajetória um pouco abaixo de 8% no ciclo anterior, sendo que a trajetória se mantém em queda até chegarmos a 6,99% em 2026, no caso, perdas regulatórias sobre o mercado de baixa tensão. Temos agora, na parcela B, os custos de distribuição, a metodologia de comparação, uma vez que a EDP São Paulo está acima do limite superior, aqui da eficiência de custos operacionais, e vai ter uma contribuição negativa de 0,88% a favor dos consumidores. Aqui, as anuidades, remuneração e depreciação, com a nova base de remuneração regulatória, o impacto de 1,26% positivo. As receitas irrecuperáveis, o DEROR e o ajuste SCE, eles contribuem para formar junto, em todos esses efeitos, 0,08% de impacto positivo na parcela B, no efeito médio percebido pelos consumidores. No caso do fator X, nós temos aqui o efeito de PD de 0,579%, a trajetória do custo operacional T, 3,488%, e o fator, o componente Q, com menos 0,4433%. Assim, nós temos, para o ciclo, o PD mais T, de 4,068%, durante todo o ciclo. Aqui, em relação aos componentes financeiros, nós temos como destaque a CVA, com um efeito negativo de 5,49%, e a sobrecontratação de energia, com um efeito positivo de 2,19%. Essas, com informações da distribuidora a serem validadas pelas áreas técnicas. Como mais fatores de atenção, nós temos a previsão de risco hidrológico, com impacto positivo de 3,13%, e a reversão do risco hidrológico, com impacto negativo de 3,28%. Tudo somado, o efeito dos componentes financeiros do processo atual tem um impacto negativo de 3,29%, e os efeitos da retirada do componente financeiro do processo anterior, com um efeito positivo de 5,04%. O efeito médio dos componentes financeiros percebidos pelos consumidores é de 1,75%, em média. A composição das tarifas com atributos, nós temos a energia com 30,3%, a distribuição com 21,8%, transporte 12,2%, os encargos 20,8%, e a parcela referente a atributos, com o somatório de 14,9%, sendo 11,4% de ICMS, e Piscofins com 3,5%. Aqui, os indicadores de continuidade propostos para o ciclo, o DEC, a média de horas em que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia, e o FEC, a média de interrupções do fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. No caso do DEC, a duração, nós temos na linha azul, escuro, a trajetória do DEC limite, e na linha verde, o DEC limite proposto para o próximo ciclo, sendo o DEC apurado, as barras em azul, sendo a última, com 6,07 horas em 2022. No caso do FEC, a frequência, a linha vermelha, indica a trajetória do limite da quantidade de interrupções até o ciclo de 2023, a linha verde, a proposta para o próximo ciclo dos limites do FEC, sendo que o FEC em 2022 foi de 3,28, o efeito médio para os consumidores. Essa é a proposta e agradeço. Obrigado, Maxwell. Tendo clareza da apresentação do Maxwell, vou pedir Vênia para ir direto ao dispositivo. Só destacar, doutor Elvio, que o objeto da revisão tarifária que nós estamos abrindo está dando um reajuste tarifário na parcela B de 0,08, praticamente sem reajuste, bem abaixo da inflação. Isso aí demonstra que a competência das áreas técnicas tem que capturar as eficiências da distribuidora e repassar o consumidor. De isto, isso passa o dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando o que consta dos processos números 48.5006.878 de 2022, 48.5003.299 de 2023, voto por instaurar consulta pública entre 19 de junho e 1 de setembro de 2023, com reunião presencial em 10 de agosto de 2023, na cidade de São José dos Campos, para colher subsídio e informações para aprimorar a proposta referente à revisão periódica EDP São Paulo, distribuição de energia SA, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2023, e definir os correspondentes limites e indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora para 2024 e a 2027, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade instaurar consulta pública entre 19 de julho e 1 de setembro de 2023, com reunião presencial em 10 de agosto de 2023, na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da EDP São Paulo, distribuição de energia SA, a vigorar a partir de 23 de outubro deste ano e definir os correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2024 a 2027. Eu solicito ao secretário Daniel Dana, por favor, que aprego o próximo item da pauta. Item 4, processos 48500-00-01-82-2016-80, 48500-00-96-2016-77 e 48500-00-5406-2016-40. Avaliação dos efeitos da descontratação da energia comercializada no ambiente de contratação regulada, a CR, pela companhia hidrelétrica Telespires SA, relativa à usina hidrelétrica UHE Telespires, pela energia sustentável do Brasil SA, relativa à UHE Giral e pela Santo Antônio Energia SA, relativa à UHE Santo Antônio, diante da repactuação do risco hidrológico dessas usinas, conforme termos de repactuação do risco hidrológico, número 134 de 2017, 134 de 2016 e 133 de 2016, respectivamente. Diretor-relator, Évo Neves Guerra e a sustentação oral para este item. Em 28 de julho de 2021, por meio das notas técnicas número 68, 69 e 70, a Superintendência de Regulação Econômica e Institutos de Mercado, antiga SRM e a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, antiga SRG, avaliar os efeitos da descontratação da energia comercializada no ambiente de contratação regulada, a CR, diante da repactuação do risco hidrológico das usinas hidrelétricas Telespires, de Giral e Santo Antônio, pelas empresas, companhia hidrelétrica Telespires, a Energia Sustentável do Brasil e Santo Antônio Energia, respectivamente. Em 2 de agosto de 2021, na 30ª sessão de sorteio público ordinário, os processos foram distribuídos à minha relatoria. Em 11 de agosto de 2021, por meio dos ofícios 5, 6, 7, em respeito aos princípios do contrato de ódio e ampla defesa, solicitei manifestação das interessadas acerca das recomendações das áreas técnicas, respondidos em 20 de agosto de 2021 e em 23 de agosto de 2021. Em 1 de outubro de 2021, solicitei a análise da Procuradoria Federal, junto à ANEL, acerca dos aspectos jurídicos apontados pelas interessadas, respondido em 16 de novembro de 2021, por meio do parecer jurídico número 365 daquele ano. Em 17 de dezembro de 2021, a companhia hidrelétrica Telespires apresentou nova manifestação. Nos dias 11 de abril, 6 de maio de 2022, 17 de março e 14 de julho de 2023, portanto, em quatro oportunidades, me reuni com os representantes das usinas Telespires e hidrelétricas Telespires Santo Antônio e geral para tratar do tema. É o relatório. A sustentação oral será apresentada pela senhora Camila Alves, representante da companhia hidrelétrica Telespires S.A. A senhora dispõe de até 10 minutos. Obrigada. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral substituto, senhor secretário-geral substituto. O ponto aqui de Telespires, ele é bastante simples, mas ele requer uma certa atenção à cronologia dos fatos. Então, provavelmente, essa primeira lâmina é a mais importante de toda a apresentação. Em fevereiro de 2017, Telespires repactuou o seu risco hidrológico e, três meses depois, participou do mecanismo de descontratação chamado MCSD em A4+. Nessa oportunidade, foi feita uma descontratação parcial e permanente da energia que havia sido negociada no leilão. Aproximadamente seis meses depois, a diretoria da ANEL, informada pela SRM de que esse tipo de descontratação era inconveniente, deveria ser desestimulado, porque parte da energia que foi descontratada não mais seria alocada ao ACR, embora os consumidores cativos continuassem a arcar com risco hidrológico referente a toda energia. Diante dessa situação, a diretoria decidiu por não mais permitir esse tipo de descontratação. Mas percebam que essa decisão da diretoria, ela já vem seis meses depois do momento em que Telespires já tinha participado e consolidado sua participação no MCSD em A4+. Essa decisão da diretoria, justamente por veicular uma nova interpretação quanto à matéria, até então não existia nenhum tipo de restrição a esse tipo de descontratação e a diretoria da época, o colegiado da época, sabedor de que não existia nenhum tipo de restrição, estabeleceu inclusive um prazo de transição e estipulou que essa proibição a esse tipo de descontratação valesse apenas de 28 de dezembro de 2017 em diante. Então, naquele momento, preservou textualmente todas as situações já consolidadas e todos os casos passados. Essa proibição passou a valer só de dezembro de 2017 em diante. Então, quatro anos depois de um tema já discutido, exatamente sobre o ponto que ora se traz aqui, a SRM e a SRG propuseram fazer um aditivo ao termo de repactuação de telespires para que fosse reduzido o montante coberto por esse termo de repactuação. Então, essa redução seria de aproximadamente 200 megamédios. E a Procuradoria Federal, ouvida a respeito da juridicidade dessa proposta, endossou a proposta da área técnica. Ocorre, senhoras e senhores diretores, que essa proposta, o acolhimento dessa proposta, esbarra em uma série de questões jurídicas. A Procuradoria, em seu parecer, ela advoga que os termos de repactuação, eles são acessórios dos CCARs. E, com base nessa premissa, a Procuradoria defende que o agente não pode se valer do termo de repactuação na CR para atribuir ao consumidor cativo o risco de uma energia que não está mais alocada ao ambiente regulado. E esse raciocínio, ele é todo construído em torno do artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução Normativa 684 de 2015, que foi a resolução que disciplinou a repactuação do risco hidrológico. Esse dispositivo específico, que foi citado pela Procuradoria, ele diz, de fato, que somente é elegível a repactuação no ACR o agente que possua um CCAR. Porém, senhores diretores, o que não foi analisado com a devida vênia, no parecer, é que esse mesmo artigo 2º da Resolução Normativa 684, ele contém um parágrafo 2º, logo subsequente ao parágrafo 1º, que foi analisado no parecer. E, nesse parágrafo 2º, fica bastante claro que a necessidade de que o agente tivesse um CCAR que substanciasse a sua repactuação, esse CCAR teria que ter vigência até 31 de dezembro de 2016. Então, essa vinculação que a norma fez entre a alocação da energia no ambiente de contratação regulada e a duração do CCAR, ela deve ser lida na forma exigida na própria regulação do ANEL. Ou seja, limitada à data de 31 de dezembro de 2016. Quando o Telespires promoveu a sua descontratação lá em maio de 2017, esse marco normativo de 31 de dezembro de 2016 já estava satisfeito. Então, já não existia mais uma imposição normativa de que essa energia estivesse alocada no ambiente de contratação regulada. E, nós aproveitamos para chamar a atenção dos senhores também, que o mecanismo de descontratação do CCAR, ele já estava vigente desde 2012. Ele foi inaugurado com a resolução normativa 508 de 2012. E, nem por isso, a resolução normativa 684 de 2015, que é três anos posterior, exigiu que os termos de repactuação e o CCAR tivessem uma simetria de montantes ao longo de suas vigências. Então, a agência estava plenamente ciente de que descontratações de CCAR eram possíveis, porque já estavam em vigor há três anos. E, nem por isso, fez qualquer tipo de vedação na resolução normativa 684. Além disso, o MCSDEM A4+, que foi o mecanismo do qual participou o Telespires, foi instituído somente pela resolução normativa 727 de 2016, que também é posterior à resolução 684 de 2015. E, também, essa resolução não vedou a participação de geradores que tivessem repactuado o seu risco hidrológico nesse mecanismo de descontratação. Nem mesmo condicionou que essa participação tivesse condicionada a uma futura aditivação do termo de repactuação. Então, senhores diretores, nós podemos até discutir qual foi a real intenção da agência quando editou a resolução normativa 684. Mas, o fato é, este era o arcabouço regulatório vigente no momento em que Telespires participou do MCSDEM A4+. Não existia uma necessidade de vinculação do CCAR aos termos de repactuação para além da data de 31 de dezembro de 2016. Não existia uma vedação à sua participação ao MCSDEM. Tampouco havia qualquer sinalização da agência no sentido de que os termos de repactuação seriam aditivados. Pelo contrário, senhores diretores, nós trazemos aqui a literalidade do próprio termo de repactuação 134, que foi firmado por Telespires. Chamamos a atenção aqui para a cláusula oitava desse termo, em que consta expressamente que o termo é firmado em caráter irrevogável, irretratável, independentemente da celebração de outros atos jurídicos junto a terceiros. Então, a sinalização era bastante firme por parte da agência, no sentido de que os termos não seriam aditados. Tanto assim é que, mesmo depois da descontração efetada em 2017, Telespires continuou a pagar o prêmio de risco do referente ator montante de energia, inclusive daquele que foi descontratado. E aqui nós sabemos, senhores diretores, que existe uma certa tentação em discutir se é justo ou não é justo que o consumidor cativa, arque um risco do relógio de uma energia que não está mais alocada na Sérgio. Nós entendemos essa preocupação, nós entendemos essa dúvida que pode ter surgido nos respectivos gabinetes, mas o ponto aqui, hoje, não é esse, não é esse o ponto que está sob debate. Por quê? Porque essa questão já foi debatida exatamente nesses termos, nessas exatas condições pelo colegiado em 2017. E na oportunidade, justamente confrontada pela SRM, quanto à inconveniência de se permitir esse tipo de descontratação, a diretoria, por meio do despacho 4008 de 2017, decidiu, como já mencionado, que a partir de 28 de dezembro de 2017, essas descontratações não seriam mais possíveis. Contudo, temos que reconhecer que no voto condutor do despacho 4008 de 2017, a diretoria, muito cautelosa, muito prudente, em atenção a todas as vaguardas jurídicas que possuem os agentes que firmaram esses termos de repactuação, positivou no voto que esse comportamento, por ser indesejável, mas não ser proibido na norma, não seria, esses casos passados seriam protegidos. Ou seja, em termos literais aqui, os casos de redução já operacionalizados na CCE não devem ser afetados, mantendo-se válidos nos prazos e montantes formalizados junto à agência. E aqui, senhores diretores, a procuradoria, em seu parecer, especula se a ANEL, na época, teria compreensão jurídica sobre o que estava julgando em 2017. Então, além que da robustez da própria decisão, fica muito claro do voto condutor do despacho que a diretoria possui a plena compreensão da situação. Então, a gente traz aqui os trechos em que mostram que a SRM narrou a exata situação de alocação ao consumidor cativo do risco hidrológico referente a uma energia que não estava mais na CR. Então, a diretoria tinha plena consciência do que estava julgando na oportunidade. A procuradoria também afirma que essa análise da diretoria em 2017 foi rasa e provisória. Bom, não foi rasa, até pela robustez do próprio voto, mas, além disso, não foi rasa, sobretudo porque o despacho 4008 foi confirmado posteriormente em norma pela Resolução Normativa 824. A procuradoria também afirma que não foi o objetivo do despacho estabelecer uma interpretação vinculante sobre o tema. Bom, todas as decisões da ANEL são vinculantes, são cogentes, inclusive foi expressa por meio de determinação e também é vinculante por materializar as normas que proíbem a retroação de nova interpretação da agência. A gente cita aqui, nesse particular, as leis 9784 e a Lindeby. E, por fim, senhores diretores, temos aqui, talvez, o ponto mais importante sobre o ponto de vista jurídico. Se nós estivermos aqui a impor uma alteração de termos de repactuação que foram positivados lá em 2017 por conta de uma interpretação que veio a ser veiculada pela primeira vez seis meses depois da descontratação e, mais ainda, depois da própria celebração dos termos aditivos, estaremos, sim, a incorrer em retroatividade dessa nova interpretação. E aqui eu chamo atenção em especial para o precedente pacificado do Supremo que diz que se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, essa lei será retroativa. Então, a gente está aqui a falar de um caso de retroatividade mínima conforme já conceituado pelo Supremo. Então, a última lâmina aqui é justamente chamando a atenção para essa flagrante violação jurídica que estaremos a incorrer se essa imposição pretendida for acatada. Então, estaremos a violar a própria Constituição Federal, a Lei 9784 e o artigo 24 da Lindeby, além da jurisprudência do Supremo. Obrigada pela paciência, senhores. Ultrapassei um pouquinho aqui o tempo. Procurador Eduardo Estevam, por favor. Boa tarde, agradeço a sua sustentação. Bom dia ainda, né? Agradeço a sustentação da doutora Camila. Bom, considerando que o voto do diretor relator já foi disponibilizado, então, eu já tive um spoiler do encaminhamento que vai ser dado pelo relator. E, como o próprio diretor relator sabe, nós temos essa tolerância com a divergência aqui, tanto no colegiado, quanto em relação a manifestações da procuradoria. E o diretor relator já fez questão de, em diversas oportunidades, enaltecer e ressaltar a beleza dessa divergência. Então, pedindo licença mais uma vez ao diretor relator, a procuradoria vai reafirmar o entendimento que ela manifestou por meio do parecer 365 de 2021. E, basicamente, qual que é a discussão aqui? A discussão aqui é se um termo de repactuação que é destinado a repactuar risco hidrológico no ambiente regulado, ele pode existir autonomamente. O que isso significa? Se, eventualmente, aquele contrato que motivou o contrato do ambiente regulado, que motivou a repactuação, se uma vez que ele deixa de existir, se a repactuação que a ele se referir pode existir de maneira autônoma. Basicamente, é isso que nós estamos discutindo aqui. E o que a procuradoria manifestou, e a doutora Camila, de maneira competente, fez um retrato fiel do posicionamento da procuradoria, é que esse contrato de repactuação, ele é um contrato acessório. Ele depende da existência de um contrato do ambiente regulado para existir. E nós não estamos discutindo aqui se há possibilidade ou não de descontratação. A descontratação já foi decidida pela ANEL. É possível. O que nós estamos discutindo é quais as consequências de uma descontratação já validada pela ANEL para os termos de repactuação do risco hidrológico. E no entendimento da procuradoria, esse contrato, por ser acessório, ele segue a sorte do principal. Então, se eventualmente o contrato principal, que é o contrato do ambiente regulado, ele deixa de existir, e aqui há fundamento jurídico, porque a diretoria validou essa possibilidade de descontratação, automaticamente, esse contrato de repactuação, também, na exata medida em que foi descontratado de repactuação do risco hidrológico, deixa de existir. Por quê? Porque o risco hidrológico, a Lei nº 13.203, quando ela veio tratar de repactuação do risco hidrológico, ela trouxe duas possibilidades de repactuação. Uma para o ambiente de contratação regulada e outra para o ambiente de contratação livre. Então, o que ela estava querendo disciplinar é a transferência, dentro dessa relação jurídica, do contrato do ambiente regulado, do risco hidrológico. E como é que isso é feito no ambiente regulado? Mediante a transferência desse risco por meio do pagamento de um prêmio. O consumidor, uma relação semelhante a uma relação de seguro. O gerador, ele paga um prêmio para transferir aquele risco que originalmente estava no contrato a ele alocado para o segmento consumo. Vai para contas maneiras. Então, dentro desse arcabouço e dessa configuração, uma vez que nós saímos desse ambiente de contratação regulada e aquele contrato desce de existir, na visão da procuradoria, aquele contrato acessório também deve deixar de existir. E aqui foi trazido, e nós também enfrentamos o parecer, a questão do despacho 4008. E o despacho 4008, ele não tinha como objeto principal a discussão sobre a consequência para a repartação do risco biológico. ele tinha a preocupação em relação à descontratação, que é o passo anterior. E ele disse, olha, a partir daqui a gente está vendo que temos um problema, a partir daqui não vai ser mais possível a descontratação. E falou de forma, na nossa visão, na nossa interpretação, de forma ampassã sobre essa questão da repartação do risco ideológico. Então, reafirmando o nosso entendimento e até é importante, eu estava esquecendo, a doutora Camila ela trouxe um parágrafo segundo, se não me engano, ali da resolução 684, que nós não teríamos analisado. Mas, fazendo uma leitura aqui do que foi exposto, o que o parágrafo segundo está dizendo é apenas quais são os contratos que são elegíveis à repartação. Eles deveriam ter a vigência mínima 2016, justamente porque você precisa de um horizonte temporal para fazer essa repartação. Então, é uma vigência mínima, e não que os contratos deveriam estar vigentes só até 2016. Então, a redação, pelo menos na leitura que a gente fez, é só em relação à vigência mínima do contrato do ambiente regulado. Então, assim, nesse contexto, a Procuradoria reafirma o seu entendimento de que, uma vez descontratado o contrato do ambiente regulado, o termo de repactuação que a ele se refere, que transfere no exato montante do que foi contratado no ambiente regulado o risco ideológico, ele também, ele deve ser considerado extinto. Então, a Procuradoria se manifesta nesses tempos. Obrigado, Procurador Eduardo. De fato, eu tenho dito aqui constantemente que a beleza do colegiado está na divergência, porque, de fato, é na divergência, normalmente, que nós conseguimos avançar e obter os melhores resultados. Então, eu quero agradecer aí pela divergência, Eduardo. Trata-se da análise dos efeitos da redução do montante de energia contratada no ambiente de contratação regulado das usinas hidrelétricas Telespires, Santo Antônio e Giral, nas condições de repactuação do risco hidrológico dessas usinas. A companhia hidrelétrica Telespires celebrou o termo de repactuação do risco hidrológico número 134 de 2017, em 31 de março daquele ano, repactuando o risco hidrológico inerente aos seus contratos regulados no montante de 778 megawatts médios vinculados aos CCARs provenientes do 11º leilão de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos. após a repactuação por meio do mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova, o MCSDN A4+, realizado em maio de 2017, a empresa descontratou um total de 202 aproximadamente megawatts médios e o que corresponde a uma redução de 25,979% da energia contratada dessa usina no leilão. A usina da Santa Antônia Energia celebrou em 5 de maio de 2016 o termo de repactuação do risco hidrológico número 133 daquele ano repactuando o risco hidrológico referente aos contratos regulados vinculados ao UHS Santo Antônio decorrente do leilão estruturante de 2012 no montante no montante mensal de 1.552 megawatts médios posteriormente a repactuação em 27 de dezembro de 2017 a SAESA Santo Antônio Energia SA e a Energiza Acre distribuidora de energia SA rescindiram o CCAR número 21 956 07 por meio de acordo bilateral nos termos da resolução 711 de 2016 resultando na descontratação de 1,357 megawatts médio a ESBR a Energiza Sustentável do Brasil por sua vez repactuou em 8 de abril de 2016 o risco hidrológico dos contratos regulados com as distribuidoras compradoras no leilão número 5 de 2008 referente ao HE geral conforme a repactuação do risco hidrológico número 134 de 2016 no montante de 1.382 megawatts médios a despeito da repactuação em agosto de 2016 a ESBR descontratou permanentemente 14,0223 megawatts médios da OH geral com a Energiza Acre por meio de acordo bilateral nos termos da resolução normativa número 711 de 2016 e em 12 de novembro de 2020 foi operacionalizado o cancelamento definitivo do CCAR celebrado entre a ESBR e a Equatorial Piauí em cumprimento da sentença arbitral da Câmara FGV de mediação e arbitragem no montante de 11,433 megawatts médios em que pais a companhia hidrelétrica Telespires a Santo Antônio Energia e a ESBR Energia Sustentável do Brasil tenham reduzido permanentemente parte da energia contratada no ACR os montantes repactuados por meio dos termos de repactuação do risco hidrológico não foram alterados assim as áreas técnicas propuseram aditamento dos termos de repactuação de forma a refletir a redução do montante de energia contratado no ACR nos termos de repactuação dos montantes repactuados faz-se necessário tendo em vista que os diplomas legais e regulatórios que tratam da repactuação do risco hidrológico dão tratamento distinto a energia a energia comercializada no ambiente de contratação regulado e não regulado a possibilidade de repactuação do risco hidrológico para os ambientes de contratação regulada e livre foi estabelecido na lei 13.203 de 8 de dezembro de 2015 e regulamentada pela ANEL em 11 de dezembro de 2015 por meio da resolução normativa número 684 a lei 13.203 de 8 de dezembro de 2015 estabeleceu a possibilidade de repactuação do risco hidrológico da energia comercializada pelas usinas de geração hidrelétrica participante do mecanismo de realocação de energia ou MRE no ACR e no ACL nos seguintes termos aqui eu transcrevo o artigo primeiro com o parágrafo primeiro e seus incisos e o parágrafo quarto quero apenas destacar aqui o parágrafo primeiro risco hidrológico repactuado relativo a energia contratada no ambiente de contratação regulado será coberto pela conta comercializadora dos recursos de bandeiras tarifárias e no parágrafo quarto a parcela do risco hidrológico vinculada à energia não contratada no ambiente de contratação regulado será repactuada por meio da assunção pelos agentes de geração de no mínimo 5% da energia em direitos e obrigações vinculados à energia de reserva em resumo em resumo a lei 13.203 definiu que o risco hidrológico repactuado relativo à energia contratada no ACR seria coberto pela conta de bandeiras a conta comercializadora dos recursos de bandeiras tarifárias e a parcela do risco hidrológico vinculado à energia não contratada no ACR seria repactuada por meio da assunção pelos agentes de geração da energia de reserva a regulação do tema deu-se por meio da resolução número 684 já citada que estabeleceu que a repactuação do risco hidrológico no ACR ocorreria por meio da transferência do risco hidrológico ao consumidor mediante pagamento de prêmios de risco pelo gerador e a repactuação do risco hidrológico no ACR por meio do pagamento de prêmio de risco de prêmios de risco equivalente à assunção dos direitos e obrigações vinculados à capacidade existente de energia de reserva dentre as várias opções de repactuação do risco hidrológico constante na resolução 684 a companhia hidrelétrica Telespires e a Energia Sustentável do Brasil optaram pela classe de produto SP92 em que o gerador transfere ao consumidor regulado o risco hidrológico quando a insuficiência da geração no MRE for superior a 8% assim quando o GSF for menor que 92% os consumidores regulados assumem os riscos quando o GSF tiver valores entre 0,92 e 1 o gerador assume o risco a SAESA optou pela que é a Santa Antônia Energia ela optou pela classe de produto SP93 assumindo o risco de um risco de 7% de insuficiência de geração no MRE e transferindo ao consumidor o risco quando o GSF for menor que 93% a companhia hidrelétrica Telespires a SBE e a SAESA pagam mensalmente a conta Bandeiras o prêmio de risco vinculado ao percentual do risco hidrológico transferido ao consumidor regulado como contrapartida por exemplo por transferir mais risco ao consumidor regulado a SAESA paga um prêmio superior ao pago por Telespires e pela SBE na próxima sessão eu trato da manifestação das interessadas e da Procuradoria Federal junto a ANEL já antecipando aqui o devido respeito à Procuradoria Federal e ao pronunciamento do Procurador Eduardo Estevam em respeito aos princípios do contraditório da ampla defesa as interessadas foram instadas a se manifestar sobre a análise e recomendação das áreas técnicas de ajuste do montante repactuado em resposta apontaram em síntese primeiro ausência de vinculação do termo de repactuação ao CCAR exatamente um dos pontos que foi levantado tanto na sustentação oral quanto aqui pelo Procurador segundo que os termos de repactuação celebrados possuem cláusulas expressas de irrevogabilidade e retratabilidade e inalterabilidade terceiro a inalterabilidade de termos de repactuação consistiu em opção regulatória e quarto a irretroatividade de nova interpretação e de nova norma visto que à época não havia vedação à descontratação sobre a ausência de vinculação as empresas indicam que a possibilidade e o mecanismo de redução de montantes contratados já eram disciplinados pela agência desde 2012 e a resolução normativa de 1684 não estipulou que eventual descontratação dos CCARs ensejaria a revisão das condições de repactuação do risco hidrológico limitando-se a exigir que os CCARs possuíssem vigência mínima até 31 de dezembro de 2016 ademais de acordo com as interessadas a autorização para manter os termos da repactuação ainda que com energia descontratada no ACR teria partido do decreto do despacho número 4008 de 2017 as empresas apontam que de acordo com o despacho 4008 e o seu voto condutor a vedação a redução de contratos regulados repactuados passou a incidir somente a partir de 28 de dezembro daquele ano e que as reduções de montantes já promovidas antes dessa data foram não apenas mantidas mas preservadas nos exatos prazos e montantes formalizados conforme alegam as empresas a ANEL portanto optou por manter os termos de repactuação firmados por agentes detentores de CCAR que tivessem passado por descontratação de energia antes da emissão do despacho 4008 considerando os argumentos apresentados pela empresa consultei a Procuradoria Federal junto à ANEL acerca dos aspectos jurídicos apontados em resposta a Procuradoria exarou o parecer número 365 de 2021 concluindo que nenhuma norma deu às interessadas o direito de repassar o risco hidrológico de energia contratada no ACL para o consumidor cativo não há interpretação administrativa vinculante associada ao despacho número 4008 que garanta às interessadas o alegado direito a operacionalização da redução do risco hidrológico repactuado pode ser realizada por decisão administrativa fundamentada na lei 13.203 já citada e na resolução também citada e na redação original do termo de reputação do risco hidrológico e por fim que o termo aditivo proposto pela área técnica apesar de ser caminho válido é desnecessário a Procuradoria sustenta sua conclusão que a lei 13.203 permitiu que o risco hidrológico associado aos CCAR pudesse ser repassado dos geradores aos consumidores cativos mediante o pagamento de um prêmio nessa data o gerador não pode se valer do termo de repactuação do ACR para atribuir ao consumidor cativo o risco hidrológico de uma energia que foi descontratada que de modo nenhum envolve o consumidor cativo contrariando os dispositivos legais e regulatórios que disciplinam o tema além disso a Procuradoria aponta que a pretensão das interessadas também viola o princípio da isonomia ela favorece apenas as interessadas deixando de fora os outros geradores que também possuem contratos no ACL e que não transferiram o risco ao consumidor finalmente a Procuradoria indica que a descontratação de energia no ACL a redução da repactuação do correspondente risco hidrológico é obrigatória podendo ser operacionalizada pela via administrativa com base no texto original do termo de repactuação e nos atos normativos que lhe dão fundamento de validade por fim sobre a alegação de que o despacho 4008 teria autorizado a manutenção dos termos de repactuação ainda que com parcela de energia destinada ao ACL a Procuradoria aponta que esse despacho decidiu apenas sobre a descontratação de energia o escopo daquela decisão estava no âmbito da abertura da audiência pública com vistas a obter subsídios para a regulamentação da venda de excedentes naquela discussão frente a distorção identificada pelas áreas técnicas de que usinas que repactuaram o risco hidrológico estavam descontratando energia dos CCAES a diretoria decidiu não permitir a redução total ou parcial temporária ou permanente nos termos da resolução normativa 693 de 2015 de contratos regulados repactuados por meio da resolução normativa 684 após a manifestação da procuradoria a companhia hidrelétrica telespires apresentou manifestação adicional reforçando sua teoria de que a não vinculação de não vinculação dos termos de repactuação aos CCAES em sua argumentação apontou que a resolução normativa 684 de fato exigiu que para repactuação do risco hidrológico na modalidade ACR o gerador possuísse CCAR firmado mas essa mesma norma cuidou de delimitar o prazo pelo qual o contrato deveria vigorar até 31 de dezembro de 2016 ficando claro que essa parcela de energia só havia de ser comercializada no ACR no mínimo até essa data e a descontratação promovida pela empresa ocorreu quando a condição normativa já se encontrava plenamente satisfeita a companhia hidrelétrica Stelis Pires também reforçou sua alegação de que o voto condutor do despacho 4008 consignou inexistência de restrição normativa entre aspas para a descontratação até aquele momento e asseverou que os casos de redução já operacionalizados na CCE não deveriam ser afetados não deveriam ser afetados mantendo-se válidos nos prazos e montantes formalizados junto à Câmara aqui a Câmara é a CCE quanto aos encaminhamentos tendo sopesado os argumentos das empresas e da procuradoria entendo que os termos de repactuação do risco hidrológico não devem ser ajustados de forma a contemplar a redução de energia contratada no ambiente regulado pelos motivos que expõe a seguir o termo de repactuação celebrado oferece ao gerador a possibilidade de repassar o risco hidrológico para o consumidor razão pela qual ele paga um prêmio na proporção da energia repactuada a companhia hidrelétrica Telespires a SBR e a SAESA mantiveram o pagamento do prêmio mesmo tendo reduzido o montante contratado nos CCAR a resolução normativa 684 que tratou da repactuação do risco hidrológico e a resolução normativa 711 de 2016 a primeira de 2015 a segunda de 2016 que tratou da descontratação de energia na época da celebração dos termos de repactuação tanto pelas três empresas a companhia hidrelétrica Telespires a SBR e a SAESA não traziam qualquer restrição à descontratação da energia oriunda das centrais geradoras que haviam repactuado o risco hidrológico ou sequer disposição estabelecendo que eventual redução do montante dos CCAR ensejaria revisão das condições de repactuação do risco hidrológico e foi nesse acaboço regulatório que as empresas decidiram repactuar o risco hidrológico e posteriormente descontratar parte da energia com esse fundamento entendo que caber razão nas alegações apresentadas pelas empresas reforça tal entendimento a decisão contida no despacho número 4008 naquela decisão a diretoria da ANEL decidiu vedar a redução total ou parcial dos contratos regulados que haviam repactuado riscos hidrológicos no entanto não determinou de forma alguma que as descontratações já efetivadas repercutissem em revisão dos termos de repactuação e não se trata de omissão da diretoria tal decisão coaduna-se ao fato de que não havia até aquele momento qualquer impedimento à descontratação e tampouco havia dispositivo regulatório que determinasse a revisão dos termos de repactuação no caso de descontratação e foi nesse cenário que as empresas descontrataram a energia ou parte da energia considerando as disposições regulamentares que estavam vigentes à época tanto é que o novo voto que no voto que embasou o despacho 4008 o diretor relator fez registrar que abre aspas a SRM identificou que contratos regulados com risco hidrológico repactuados repactuados nos termos da resolução normativa 684 de 2015 sofreram redução de montantes por meio dos mecanismos regulatórios disponíveis visto que não houve mudança do montante constante no termo de repactuação e aqui um grifei a regra vigente mantém inalterados primeiro o valor do prêmio de risco e segundo a alocação de energia à parcela de usina repactuada a despeito de sua liquidação ocorrer no ACR e aqui fecho aspas e passo ao item 37 e mais firmou o entendimento que considerando a existência de restrição normativa os casos de redução já operacionalizados na CCE não deveriam ser afetados mantendo-se válidos nos prazos e montantes ora se a diretoria decidiu manter a descontratação por conseguinte manteve também seus efeitos em relação à repactuação e não poderia ser diferente o princípio que rege a administração pública é o da segurança regulatória garantindo aos investidores e às empresas que as decisões possam ser tomadas em um cenário previsível e estável mantendo-se a confiança dos agentes no cumprimento das regras estabelecidas à época é por óbvio a agência deve se comprometer pedido pedi por favor para subir o texto mais um pouquinho não não perdão é baixar o texto ao contrário mais um pouco depois eu vou fazer um ajuste mas aqui o texto que está no cicório está diferente do que está na tela mas eu vou depois eu faço o que está valendo obviamente é o que está na tela então por favor por óbvio a agência deve se comprometer com a atualização e revisão permanente de suas decisões regulatórias conforme a disponibilidade de novos dados e informações no entanto a agência também deve pautar suas decisões na estabilidade do arcabouço regulatório vigente que embasam as decisões dos regulados daí surge a necessidade de respeito às legítimas expectativas das empresas e de preservação do termo de repactuação do risco hidrológico em razão das disposições regulamentares vigentes que não impediam a descontratação de energia e tampouco estabeleciam que eventual descontratação implicaria em revisão do montante repactuado por isso da análise dos argumentos elencados pelas áreas técnicas pela procuradoria federal junto a anel e pelas concessionárias visando assegurar que haja compatibilidade entre as condutas do regulador reforçando a importância da previsibilidade impedindo a violação da legítima confiança depositada pelos particulares na atuação da agência e evitando decisões e comportamentos contraditórios em caminho meu voto mantendo as condições do termo de repactuação do risco hidrológico celebrado pela companhia hidrelétrica Telespires pela energia sustentável do Brasil e pela Santo Antônio Energia S.A. Diante do exposto do que consta dos autos dos processos 48.500 0054 06 2016 40 48.500 0000 96 2016 77 e 48.500 00 182 2016 80 voto por manter o montante repactuado pelas pela companhia hidrelétrica Telespires pela ESBR pela SAESA referente às usinas Telespires hidrelétricas Telespires Giral e Santo Antônio é o voto que eu vou fazer depois dessa retificação porque tem uma diferença aqui que houve um ajuste na fundamentação do voto e aqui está no cicor que os diretores estão acompanhando está ligeiramente diferente do que estava na tela e também depois eu vou fazer uma correção aqui que consta no voto que a usina o leilão estruturante que licitou a usina Santo Antônio foi em 2012 na verdade foi em 2007 mas aí depois eu faço um ajuste aqui é o voto em discussão antes de passar para a parte de votação obviamente eu queria fazer aqui um questionamento para a procuradoria já que no voto o diretor Elvila afasta o entendimento da procuradoria para o meu convencimento no parecer 365 de 2021 é colocado que poderia ter então desvio de finalidade e ilegalidade eu queria entender qual foi a base de formação do convencimento da procuradoria para pontuar que eventualmente estaremos aqui em desvio de finalidade ou ilegalidade adotando entendimento diverso do que seria o apontado pela procuradoria Bom, basicamente doutor Mosna a procuradoria entendeu que não seria possível que as empresas as geradoras elas usufruíssem de um mecanismo de repactuação que é destinado para o ambiente de contratação regulado comercializando essa energia no ambiente de contratação livre por quê? porque a lei ela estabelece um regime jurídico para esse tipo de energia que é comercializado no ambiente livre então nós estaríamos ela estaria em dois mundos ela estaria com a repactuação do 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 idealizada para o o ambiente regulado mas comercializando energia no ambiente livre sendo que a lei ela tem uma disciplina para essa energia que ela é comercializada no ambiente livre então ela estaria repactuando no regulado mas para comercializar no livre basicamente foi essa a pelo menos o que eu entendo o fundamento que o procurador o Cid que foi quem prolatou esse parecer ele utilizou para dizer isso talvez seja até um pouco forte as expressões que ele utilizou mas o racional foi basicamente esse eu concordo com a ideia que está sendo apresentada da maneira que está sendo apresentada mas qual que é o ponto que eu estou tentando justamente compreender pelo que foi colocado na sustentação oral e pelo até o que foi pontuado no voto existia um vácuo normativo efetivamente houve um tratamento a partir do momento que teve aquela resolução normativa 4008 com efeitos a partir de 28 de dezembro em diante mas até aquele momento efetivamente no âmbito da agência reguladora não tinha um tratamento de como que poderia ser feito ou não acredito até que entendendo desta maneira é possível verificar do agente algum tipo de comportamento no sentido de rent seeking de capturar renda mas no âmbito de alguma coisa que seria um vácuo normativo absoluto não haveria nenhum tipo de tratamento específico da agência reguladora no sentido de estabelecer o que seria possível ou não por que que eu trago isso e aí é basicamente para tentar entender os fundamentos daquilo que está no parecer para tentar de algum modo aqui fazer com que o posicionamento apresentado pelo diretor Elva ele seja mais de fácil compreensão ou não para mim por que também foi dito ainda pouco pelo doutor Eduardo da questão do caráter de assessoriedade daquilo que seria o contrato da repactuação frente ao contrato de fornecimento de energia no caso que Telespiris tem e é óbvio nós sabemos pelo menos eu doutor Eduardo do doutor Ricardo nós sabemos que como regra o acessório segue o principal como regra e ao mesmo tempo em determinadas situações você pode afastar o caráter de assessoriedade então justamente nessa linha que eu gostaria de entender qual foi a raiz de fundamento da procuradoria para entender que esse contrato da lógica do termo de repactuação ele teria um caráter de assessoriedade frente ao PPA por uma razão e aí é uma razão que eu estou tentando entender de modo mais amplo se efetivamente esse termo de repactuação ele seria acessório à luz do que colocar a procuradoria penso eu que eventualmente algum tipo de contrato de financiamento da UHA Telespiris para fazer frente ao empreendimento na medida em que tivesse uma descontratação também teria um caráter de assessoriedade o empreendimento de 1,8 giga ele efetivamente ele dependeria de um contrato de longo tempo para poder buscar o financiamento bancário e se viabilizar e justamente o que seria a garantia seriam os recebíveis daquilo que foi contratado perante o ACR o meu questionamento é como que nós conseguimos entender aqui na agência reguladora esse caráter de assessoriedade de plano porque eu não consigo verificar de que maneira que consegue-se fazer uma associação direta e imediata entre aquilo que é o principal e o acessório se observar determinados contornos e um deles é justamente o que me chamou atenção aquilo que estava na apresentação colocada nos slides da sustentação oral da cláusula oitava subcláusula primeira que colocava que seria possível firmar aquele termo de repactuação independente de qualquer outro acerto ou qualquer outro negócio jurídico não me recordo o nome dando uma roupagem de que existiria não uma assessoriedade mas um caráter de independência e se assim fosse e é por isso que eu gostaria de entender qual seria a raiz de atribuir o caráter de assessoriedade e se assim fosse efetivamente não seria possível fazer com que a redução de contrato na CR imediatamente tivesse que ter um rebatimento em termos de repactuação do risco hidrológico independente e aí eu por isso que eu coloquei eu entendo que a lógica ela passaria por reduzindo a exposição ao ACR fazendo com que o seguro ele fosse também para contrato na CR mas nós não podemos aqui nos guiar num critério unicamente dito que seria o justo o correto nós temos que ter balizas normativas balizas regulatórias então eu estou tentando entender até que ponto nós teríamos um quadro regulatório pronto eu imagino que não e até que ponto que esse caráter de assessoriedade ele subsistiria frente a uma argumentação que esse que é o ponto que eu gostaria de ouvir da procuradoria como que chegou a conclusão dessa assessoriedade bom diretor mas talvez eu vou repisar aquilo que eu já disse esse tipo de repactuação a lei ela é bem clara em relação a forma de você repactuar se você está num ambiente regulado num ambiente livre originalmente o contrato esse contrato regulado ele previa o que? que o risco hidrológico tanto é que a gente tinha toda aquela discussão de GSF isso aqui veio para a gente estancar essa discussão de GSF que o risco hidrológico era do gerador então para que ele pudesse transferir dentro dessa relação contratual esse risco hidrológico que originalmente era dele para o segmento de consumo ele teria que fazer um contrato que é uma repactuação então a partir da data X o gerador desistiria das ações que ele tinha para discutir risco hidrológico e ele faria esse contrato por meio do qual ele transferiria o risco que originalmente era dele para o segmento de consumo porque não é propriamente para o consumidor contratante ali que está no contrato é para a conta bandeiras então você dilui esse risco dentro da conta bandeiras então esse contrato pelo menos no entendimento da procuradoria de repactuação do risco hidrológico ele está vinculado à existência desse outro contrato no ambiente regulado é o pressuposto para você poder ter essa transferência que o agente tivesse esse contrato no ambiente regulado e qual que é consequência da gente admitir isso? a gente vai desnaturar um pouco a natureza desse contrato porque o consumidor vai deixar de assumir dentro de uma relação contratual e vai passar a atuar basicamente como segurador mesmo não ter nenhuma vinculação a essa relação jurídica que vai ser firmada no ACL ele vai estar atuando ali como segurador de um contrato celebrado com terceiros é isso que a gente entende que não é adequado dentro de um quadro regulatório não sei se me fiz claro mas é basicamente essa a ideia que está por trás do nosso entendimento então não justamente isso a ideia o convencimento eu estou compreendendo o que eu não estou conseguindo alcançar e talvez seja até por uma questão minha é qual que é justamente o fundamento disso tirando qualquer critério do que poderia ser o razoável o justo o correto mas levando em conta que a agência reguladora ela produz atos que orientam o comportamento dos agentes econômicos na minha avaliação nós não podemos em algum momento identificando que há alguma coisa que parece que gerou uma possibilidade de vantagem para um agente olhar para trás e tentar arrumar a situação sem que ao tempo em que determinadas decisões negociais foram tomadas fosse alguma coisa que estivesse completamente no horizonte do agente por que eu digo isso? porque basicamente aqui nós estamos falando de eventual desvio de finalidade eventual legalidade ou e aí é o ponto que eu estava levantando de um caráter de assessoriedade qual que é o ponto que eu estou conseguindo identificar? o caráter de assessoriedade e aí é a questão que eu estava indagando a procuradoria decorre de uma interpretação daquilo que seria o propósito da lei que veio para poder fazer com que tivesse a resolução da questão do ACR no GSF então nós estamos interpretando mas olhando aqui o código civil e aí obviamente que para nós três aqui pelo menos seria chovendo molhado mas o artigo 92 ele coloca principal ou é o bem que existe sobre si abstrato ou concretamente acessório aquele cuja existência supondo do principal que é justamente o que nós estamos falando que em regra o acessório segue a sorte do principal mas indo na lógica das obrigações no livro de obrigações o artigo 233 do código civil ele para mim ele permite que a gente consiga entender até de alguma forma diferente dando relevo aquilo que está naquela cláusula oitava sobre cláusula primeira a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios embora dela não mencionados e até aí seria pelo que eu entendo o que está sendo construído em termos interpretativos pela procuradoria salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso e aí o título é um documento é um ato é um negócio jurídico para mim é possível numa lógica interpretativa dar relevo aquilo que está na cláusula oitava sobre cláusula primeira quando ela fala que o presente termo é firmado em caráter irrevogável e retratável independentemente da celebração de outros atos jurídicos junto a terceiros ou seja da maneira que eu estou compreendendo a gente não teria então uma lógica de assessoriedade entre aquilo que é o contrato no ACR e aquilo que é o termo de repactuação nós teríamos aqui uma premissa comum que é o teu contrato mas uma lógica de independência na medida em que entendendo que efetivamente seria necessário ter um contrato no ACR até 31 de dezembro de 2016 o agente se habilitou e ele aderiu à repactuação posteriormente ele aderiu ao MCSD e descontratou situações que tem uma premissa comum ter o contrato no ACR mas que tem tratamentos independentes e totalmente apartados se é isso e se esse raciocínio que eu estou desenvolvendo se é isso eu entendo que não daria para acompanhar o ponto da procuradora em relação à assessoriedade e não acompanhando em relação à assessoriedade o tratamento ele seria absolutamente independente entre um e outro e aí não seria possível caminhar para aquilo que seria fazer com que unilateralmente você não reconhecesse o termo de repactuação para o ACR a despeito da descontratação no caso de Telespires para que se fosse 200 e poucos mega médios então era essa a consideração que eu gostaria de trazer porque se não for assim eu compreendo que o raciocínio da procuradoria está correto mas eu estou tendo uma certa dificuldade de conseguir compreender como que se chegou a ideia eu compreendo a ideia mas qual a raiz do convencimento qual que é o fundamento uma observação é fazer uso da bom primeiro ainda que não advogado mas entendo perfeitamente a lógica do processo e aquilo que traduziu a meu ver esse debate entre o procurador e o diretor Fernando essas observações foram feitas por ambos quer dizer o meu voto ele vai muito na linha do que o diretor Fernando coloca na minha visão há uma independência e eu quero fazer o uso da palavra que foi utilizada pela Camila que representou aqui a empresa Telespires a companhia hidrelétrica Telespires ela falou que num determinado momento a Anel entendeu como inconveniente falava dela ela entendeu como inconveniente aquilo que tinha que estava regulamentado e alterou a regulamentação então tudo que foi feito antes foi feito dentro do que era lícito o que era regulamentado e o que era válido fazer inconveniente bom nós não podemos corrigimos corrigimos dali pra frente mas porque consideramos que era inconveniente porque estava como disse o procurador estava transferindo o prêmio de risco aquilo que já estava sendo pago pelos geradores para os consumidores para que eles assumissem o risco hidrológico estava perfeitamente correto não havia nenhuma relação não havia regulação regulatória nenhuma regulamentação do ponto de vista regulatório ou na legislação que impedisse a participação no MCSD e isso foi feito pelas empresas as três de forma lícita de forma legítima e aconteceu e aí lá na frente a ANEL entendeu que olha não era conveniente isso porque isso cria um desequilíbrio e corrigiu então perdão o meu voto ele vai nessa linha é lícito é legítimo e nós não devemos fazer essa correção nos casos já já nos contratos já celebrados então foi esse o entendimento e é o entendimento que eu continuo mantendo aqui eu acho doutor corroborando o que você disse tem dois dois marcos importantes acho que nesse processo e a doutora Camila trouxe bem é assim que a ANEL permitiu que o agente que tivesse repactuado participasse do MCSD após a participação isso foi em maio de 17 após a participação achou conveniente que não deveria mais e daí proibiu aí uma coisa importante para mim é preservar a coisa decidida da ANEL naquele momento se a ANEL entendesse os diretores que estavam aqui no colégio entendesse que esse ato não deveria convalidar deveria ter anulado ali no ato então aquele ato da 4008 ele disse o seguinte olha vimos achamos inconveniente mas ato jurídico perfeito daqui para frente não quero mais e não tomou essa decisão aí há quatro anos segurança jurídica e outras questões que eu acho que é muito caro para a agência daí há quatro anos por uma coisa vem a ANEL querer retroagir e mudar essa decisão e ao meu ver na 4008 já julgou esse processo porque a partir do momento que ele resolve proibir e não toma atitude em relação aos atos aos processos que tenham sido realizados anteriormente na minha visão não cabe a gente que agora decidir antecipando aqui meu voto no sentido de intervir no ato aqui discutir se lá deveria ou não se é frágil a decisão se não é frágil eu acho que já precuiu a nossa possibilidade de discutir a 4008 na minha humilde opinião comentário eu me permito divergir mas assim quando eu vejo para mim a questão do critério de ser acessório é muito forte quando a gente pega a cláusula primeira do objeto do termo de repactuação é justamente o presente termo tem por objeto repactuar o risco hidrológico inerente aos contratos regulados se a gente altera o contrato regulado a gente tem que permitir também alterar o que foi repactuado então assim eu acho é muito estranho a gente falar que não é acessório para mim é muito evidente que é acessório então assim é isso eu fico satisfeito que hoje a diretora Agnes tenha visto evidência porque eu não consegui ver essa evidência então agradeço mas claro cada um vê de uma forma mas eu entendo que não na minha visão eu nem tinha pensado na expressão acessório então mas ou seja são independentes a meu ver não são vinculados então a possibilidade sim de nós mantermos por conta até do respeito a estabilidade regulatória alguma outra observação em votação bem gente então assim não acho correto atribuir ao consumidor da CR o ânus do risco hidrológico de uma parcela da energia que não está sendo comercializada livremente de uma parcela que está sendo comercializada livremente não encontrei o fundamento técnico nem jurídico para entender que a repactuação acessória ao CCR subsiste na totalidade da energia originalmente contratada então nesse sentido eu voto em alinhamento com as áreas técnicas no sentido de que o risco hidrológico relativo ao montante de energia descontratado não seja assumido pelo consumidor da CR a partir dessa decisão com a consequência redução consequente redução proporcional do prêmio do risco resultante daqui para frente eu acompanho o relator eu também acompanho o voto do relator bom então a diretoria declaro que a diretoria da ANEL decidiu por manter por maioria de votos manter o montante repactuado pela companhia hidrelétrica Telespires pela Energia Sustentável do Brasil e Santo Antônio Energia S.A mas referente às usinas hidrelétricas Telespires Giral e Santo Antônio solicito ao secretário Daniel Dana por favor que anuncie o próximo item item 6 processo 48500 0732 2022 17 resultado da consulta pública número 13 de 2023 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de metodologia de revisão da receita anual de geração a RAG e do fator X das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência nos termos da lei número 12.783 de 2013 de que trata o submódulo 12.1 dos procedimentos de regulação tarifário para a RET diretor relator Elvin Neves Guerra e a pedidos de sustentação oral para este item e a pedidos A cláusula sétima dos termos aditivos aos contratos de concessão das usinas hidrelétricas que aceitaram a prorrogação das concessões com base no disposto na lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 prevê a revisão da receita anual de geração, RAG, e do fator X a cada cinco anos a partir de 2018 dada a data da primeira revisão. Em 5 de abril de 2013, por meio da portaria número 117, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu as condições para a prestação temporária do serviço de geração de usinas hidrelétricas com concessões encerradas e não licitadas, incluindo a necessidade de revisão da RAG. Em 7 de fevereiro de 2022, a resolução normativa de 2003 consolidou todos os submódulos dos procedimentos de regulação tarifária PRORETE. Por meio da tomada de subsídios número 8 de 2022, a Superintendência de Regulação Econômica e Estúdio de Mercado, antiga SRM, escolheu contribuições relativas à revisão do submódulo 12.1 do PRORETE, revisão periódica da RAG. Essa tomada de subsídios estruturou-se em duas etapas. A primeira, de 10 de maio a 9 de junho de 2022, questionou acerca dos dados a serem solicitados para o estudo de custos operacionais regulatórios e remuneração de investimentos em melhorias. A segunda etapa, de 10 de maio a 25 de julho de 2022, questionou pontos da metodologia e demais temas correlatos. O relatório Análise de Impactos Regulatórios, a IR nº 3, foi feito em 2022, foi feito sobre esse tema. Em 10 de agosto de 2022, por meio dos ofícios circulares 4 e 5, da antiga SRM, foram solicitados os dados contábeis relativos aos investimentos realizados em usinas de geração de energia elétrica no período de 2013 a 2021, que estiveram ou estão sujeitas à regulamentação do submódulo 12.1 do PRORETE e dados físicos e contábeis de custos e despesas operacionais relacionados à geração da energia hídrica desagregados por natureza de gastos e usinas relativos aos anos de 2017 a 2021. Em 10 de novembro de 2022, conforme o ofício circular nº 12, também da SRM, da antiga SRM, foram solicitadas informações complementares ao ofício circular nº 4, da mesma superintendência, relativos aos custos socioambientais e ativo imobilizado em curso. Em 6 de março de 2023, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 17 de abril de 2023, por meio da nota técnica nº 69, a antiga SRM apresentou proposta para a revisão do submódulo 12.1 do PRORETE, que trata da metodologia de revisão da RAG para o ciclo 23-28 das usinas no regime de cotas de garantia física regidas pela Lei nº 12.783. Em 18 de abril de 2023, na 12ª reunião público-ordinária daquele ano, a diretoria aprovou a instauração da consulta pública nº 13 de 2023, estabelecendo o período de 27 de abril a 5 de junho de 2023 para a sociedade encaminhar contribuições à proposta de metodologia da revisão periódica da RAG e do fator X dessas usinas, nos termos da Lei nº 12.783. Em 6 de julho de 2023, a SRT, a antiga SRT, emitiu a nota técnica nº 47... Perdão, aqui tem uma pequena inversão aqui. Em 6 de julho de 2023, a STR, já com a nova denominação, emitiu a nota técnica nº 47, com análise das contribuições e proposta de resultado da CP 13. Em 7 de julho de 2023, a RAG encaminhou correspondência para informar que identificou inconsistências nas tabelas 6 e 9 da referida nota técnica e solicitou acesso aos códigos e planilhas de cálculo. Em 10 de julho de 2023, a STR emitiu a nota técnica nº 51, complementar a nota técnica nº 47, para corrigir as tabelas 6 e 9 e informar os códigos e as planilhas de cálculo que foram disponibilizadas no endereço eletrônico correspondente à consulta pública nº 13. A partir das 7 horas e 30 minutos do dia 10 de julho de 2023. Em 12 de julho de 2023, a STR realizou reunião virtual com a EMAI, que apresentou contribuições à nota técnica nº 47. Diante de tais informações, em 14 de julho de 2023, minha assessoria solicitou análise complementar à STR, com substanciada na nota técnica nº 58. É o relatório. São três pedidos de sustentação oral. O primeiro deles será apresentado pelo Sr. Cairé Moura Franco, representante da Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAI. O senhor dispõe de até 10 minutos. Agora sim. Bom dia a todos. Sra. Diretora, Srs. Diretores, Sr. Procurador, Sr. Secretário, com grande respeito e consideração que, em nome da EMAI, eu me dirijo a todos vocês. Após 10 anos no regime de cotas, estamos aqui para conhecer o resultado da segunda revisão tarifária, a partir do amplo debate promovido por meio da consulta pública nº 13-2023, que recebeu diversas contribuições dos agentes e da sociedade em geral. A ANEL tem sido destacado como uma agência que busca ouvir e compreender os diversos pontos de vista, na busca de garantir que suas decisões sejam assertivas e pautadas no interesse público. Nesse contexto, eu gostaria de agradecer a todos os representantes dessa agência por criarem um ambiente de diálogo ao longo do processo. Especialmente agradecemos ao diretor-relator Elvio, à superintendente Sra. Camila e à sua equipe, em especial ao Sr. Thiago e ao Sr. Vitor, com quem interagimos no sentido de apoiar tecnicamente esse processo de revisão tarifária. Especialmente, com destaque para as características únicas da nossa usina de Henry Borden, que tem uma configuração desenhada há mais de 100 anos e ainda continua entregando confiabilidade, segurança e grande eficiência para o Sistema Interligado Nacional. Outro destaque é a transparência dessa agência ao longo deste processo, onde as informações técnicas compartilhadas com os agentes forneceram importantes referências que serão utilizadas pela EMAI em benefício do aumento da eficiência de nossas operações. Agradecemos ainda o time técnico FGV Série, que nos apoiou tecnicamente para a construção das contribuições que apresentamos nessa consulta pública. Por fim, aproveito esse momento para reafirmar o nosso reconhecimento pelo compromisso que a ANEL tem com a participação da sociedade e a transparência em suas ações. A EMAI continuará colaborando ativamente para o desenvolvimento de um setor elétrico mais sustentável e eficiente. Muito obrigado. A segunda sustentação oral será apresentada pelo senhor Hermano Dumont Veronese, representante da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Abrage. O senhor dispõe de até 10 minutos. Bom dia a todos. Sra. Diretora, Sra. Diretora, Sra. Secretário, Procurador-Geral, é um prazer revê-los. Bom, a minha apresentação vai consistir de dois pontos apenas, pontos que a gente entende que merecem ser melhor avaliados. A gente, primeiro, parabenizar a área técnica, o trabalho feito em um prazo extremamente exíguo, a metodologia é muito complexa, como de costume, das metodologias tarifárias, e a gente viu um avanço enorme entre a primeira abertura e o fechamento da consulta pública e, nesse sentido, a área técnica da ANEL está de parabéns. No entanto, a gente tem esses dois pontos que a gente acha que realmente não estão bem encaminhados e a gente gostaria da avaliação dos senhores. Bom, o primeiro ponto, ele diz respeito à forma de atualização das OPS da Eletrobras. Então, é um modelo de investimentos, é um modelo que procura construir um conjunto, uma série de investimentos virtuais, vamos chamar assim. No entanto, o fundamento para a construção desses investimentos é justamente os investimentos passados, os investimentos que foram realizados ao longo do tempo a partir do orçamento padrão da Eletrobras. Esses orçamentos, esses investimentos aconteceram em momentos diferentes, então a gente precisa trazer todos para uma mesma data e aí a questão é qual o índice inflacionário que a gente usa para fazer isso. A proposição da ANEL é o uso do IPCA, a proposição da área técnica. O que a gente está querendo demonstrar aqui, e aí eu trago esses gráficos para a reflexão dos senhores, é que o IPCA é um índice que basicamente mede a variação de preços de consumo. E aqui a gente não está falando de variação de preço de consumo, a gente está falando de variação de preços para a indústria, de produtos para a indústria. E aí a gente elencou e ainda tentando ir na linha do que a ANEL está propondo, de fazer um índice, não usar um índice específico, mas um índice geral, nós identificamos aqui uma série de índices públicos da FGV e do IBGE que estão mais associados a preços da indústria. Então, todos eles plotados nesse primeiro gráfico à esquerda, junto com o IGBM. Percebam o distanciamento, o grande distanciamento, principalmente no período posterior à COVID. Isso não é novidade para ninguém. Então, os preços para a indústria claramente aumentaram a uma taxa maior do que os preços para o consumo. E nós estamos falando aqui de um modelo que vai prever os investimentos, compras de equipamentos. Então, a gente não está falando de consumo de maneira alguma. Todos eles convergem, claro, cada um tem a sua particularidade, mas todos eles convergem para uma mesma ordem de grandeza. E o IGPM, se estivermos aqui na escolha entre o IGPM e o IPCA, naturalmente, o IGPM é uma melhor representação disso que a gente está querendo medir. Um destaque à direita, a gente pegou um índice específico que a nossa visão tem uma grande relação com o que a gente está aqui representando, que é o IPPE. O IPPE mede variação de preços de equipamentos elétricos. Então, nós estamos falando aqui de transformadores, geradores elétricos, máquinas elétricas, é o gráfico à direita. Então, a gente tem o IPPE, o IPCA e o IGPM. De novo, os índices têm as suas particularidades, mas, claramente, o IPCA está subestimando a variação dos preços de equipamentos elétricos. E o que a gente está aqui, de novo, a gente não quer aqui identificar qual é o melhor indicador para a variação de um ativo financeiro ou de um ativo regulatório. A gente quer atualizar um modelo que reflita os custos dos equipamentos na data presente. Então, nesse sentido, o pleito da abragem é que seja reconsiderado esse ponto e que seja usado entre uma alternativa IPCA e IGPM. Nossa visão IGPM é uma melhor representação. O segundo ponto, ele diz respeito a um item muito específico. A metodologia, ela constrói um fluxo de caixa teórico para modelagem de investimentos. Enfim, a metodologia tem uma série de complexidades aqui. O nosso ponto é que existe um efeito tributário da incapacidade de se atualizar a depreciação pela inflação. Então, contabilmente, a depreciação fica a valores nominais, ela não é atualizada, mas o ativo correspondente na tarifa, o ativo regulatório, ele é sim, ou seja, a RAG, a receita homologada, ela é atualizada pela inflação e isso gera uma diferença que conduz a um custo tributário adicional. Não há um benefício econômico adicional, mas há um custo tributário adicional. Esse problema, ele não é novo para a NEL. É importante destacar que em um outro fluxo de caixa teórico que a NEL também faz, que é aquele associado à identificação do preço teto dos leilões de transmissão, ali também se constrói um fluxo de caixa teórico, a finalidade é distinta. E lá, esse ponto já foi discutido e há inúmeros precedentes da NEL de considerar esse efeito nesse cálculo. Então, assim, a gente não enxerga uma razão, embora estejamos falando aqui de situações distintas, a gente está aqui tentando modelar os efeitos do mundo real. Esse é um efeito que a NEL já reconheceu que existe nos leilões de transmissão. Isso faz parte da composição do cálculo que conduz a Rappi-Teto. Então, na nossa avaliação, isso deveria ser também considerado. Eram apenas esses dois pontos. Muito obrigado. A próxima e última sustentação oral será apresentada pela senhora Natália Adas Porto, representante das Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras. A senhora dispõe de até 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, senhor diretor-geral, doutor Elvio, diretor Agnes, diretor Ricardo, diretor Fernando, senhor procurador, senhor secretário-geral, bom dia a todos também. Primeiramente, gostaria de falar que é sempre uma enorme alegria estar presente aqui pessoalmente na agência, revendo ex-colegas de agência, colegas do setor também. E hoje eu estou aqui representando a Eletrobras, trabalho que a gente fez conjunto para as contribuições da consulta pública número 13 de 2023. E, doutor Elvio, eu não vou falar que eu vou obedecer o tempo para não entrar na sua estatística, mas pretendo cumpri-lo. Bom, primeiramente, também gostaria de parabenizar a instauração da consulta pública 13 de 2023, da forma como foi conduzida pela área técnica, especificamente pela Camila, superintendente da área. Foi uma consulta pública bastante transparente, com a disponibilização de todos os inputs, base de dados, metodologias, que fez com que a gente pudesse replicar todos os cálculos, apresentar as contribuições bastante efetivas e direcionadas ali ponto a ponto. Também não poderia deixar de ressaltar a importância da manutenção do modelo de regulação por incentivos. É um modelo bastante representativo para a dinâmica dos investimentos desse tipo de usinas, das usinas cotistas. Ele é capaz de representar a otimização, tanto do montante quanto do momento dos investimentos ao longo do prazo da concessão. E as contribuições que a Eletrobras, juntamente com nós da Régio Consultoria, apresentamos, elas foram bastante técnicas, elas buscaram aí observar a preservabilidade e a segurança regulatória, requerida tanto pelos agentes quanto pela própria agência, e sempre visando aí também nas contribuições para aperfeiçoamento efetivo do sinal regulatório, que visa representar aí os custos operacionais eficientes para o próximo ciclo, e também permanecer aí essa variável de incentivo para a execução contínua dos investimentos nesse tipo de usina. Bom, de modo geral, as contribuições da Eletrobras abordaram praticamente todos os tópicos, todas as variáveis que compõem a metodologia de reformulação da GAG, que aqui a gente está falando de GAG Melhorias, GAG OIM e KM. Algumas das contribuições, obviamente, foram acatadas. Eu gostaria aqui de ressaltar duas principais contribuições que estão sendo recomendadas pela área técnica, que é a questão da alíquota de PIS e COFINS, ali na base de dados da GAG Melhorias. Então, a gente teve um avanço no sentido de tentar refletir algo mais próximo de uma alíquota efetiva e não a nominal. E a questão da trajetória também, a recomendação da área técnica de que seja aplicada um mecanismo de trajetória, que seja uniforme e isonômico ali para todas as usinas que são impactadas por essa metodologia. Das contribuições que não foram acatadas, eu também gostaria de trazer aqui ainda dois pontos para a reavaliação desse colegiado. O primeiro ponto diz respeito ao fator de anualização, como o Emmanuel mencionou anteriormente. Ele é um parâmetro que multiplica pela formulação paramétrica, que é o que estima o investimento teórico ao longo da concessão. E esse fator de atualização nada mais é do que um fator que é objetivo a distribuir esse investimento ao longo do tempo. Então, em 2017, que aprovou a metodologia da GAG vigente, esse fator de anualização foi calculado com base no fluxo de caixa de 24 anos e meio e considerando o OC vigente à época de 2017. E a proposta que foi disponibilizada ali na consulta pública, que também foi resultante agora do encaminhamento final da nota técnica, é de que esse fluxo de caixa seja alterado de 24 anos e meio para 30 anos e o OC atualizado, evidentemente, para o OC de 2023. E o nosso pleito aqui é de que o fator de anualização, ele seria uma invariável a ser multiplicado nesse investimento. Esse investimento, sim, ele é passível de revisão, de atualização, mas esse fator, ele deveria ser tratado como invariável no limite, sendo atualizado ali apenas o parâmetro econômico que o compõe, que é o OC, ao invés de 2017, ser atualizado para o OC de 2023. Então, esse é o pleito a respeito do fator de anualização. E um ponto importante, também, que a gente gostaria de trazer, é que a adoção desse fluxo de caixa de 24 anos e meio, ao invés de um fluxo de caixa de 30 anos, ele não superestima a previsão dos investimentos. Isso porque esse efeito dessa modulação para 24 anos e meio, ele tem um impacto de apenas 5% na GAG melhorias, ou de 2% na GAG total. Então, ele, de fato, é bastante marginal no resultado final, ele não superestima esses investimentos. E, por fim, o segundo e último ponto diz respeito ao fator X. O fator X está previsto nos contratos de concessão das cotistas, que é aquele fator que é destinado a capturar eventuais ganhos de produtividade, que vai ser somado ou subtraído ao índice de correção monetária, que é, consequentemente, aplicado na parcela de GAG de OIM. Ocorre que o fator X, na forma como foi proposto ali pela CP13, e também é mantido ali a mesma metodologia agora no resultado final, pela nota técnica 72, ele foi fundamentado numa redução de custo de OIM histórico. Ou seja, obteve ali um percentil 95 a partir da elasticidade do custo de GAG e OIM pelo tempo, resultando num fator X de aproximadamente menos 0,7%. E aqui, menos 0,7%. E aqui eu gostaria de trazer, então, dois pontos de contribuição. O primeiro é que essa análise histórica de redução do custo por si, ela não implica necessariamente em ganho de produtividade. Então, por exemplo, nesse gráfico à direita, quando a gente olha o histórico do custo de OIM que foi considerado para a definição desse fator X, a gente, de fato, observa uma redução do custo de OIM, mas para os anos de 2020 e 2021, por exemplo, quando a gente tem aí os menores patamares de custos de OIM que foram observados na base de dados, é muito possivelmente essa redução de custo de OIM esteja mais relacionada com a pandemia, com a crise hidrológica, do que com um ganho de produtividade, um ganho de eficiência propriamente dito. Então, esse é um primeiro ponto, que essa metodologia de mera observação para o histórico de custo de OIM, a nosso ver, ela não captura exatamente um ganho de produtividade e eficiência para ser compartilhado com o consumidor. E o segundo ponto é de que a gente tem outras metodologias, mas bastante consagradas e utilizadas, inclusive em outros segmentos, no segmento de distribuição e transmissão, em que as áreas técnicas calculam os índices de Malmikist e Tornikist e aí esses índices, sim, eles observam não só a redução histórica de custos de OIM, mas também capturam se houve algum ganho de produtividade, se houve algum ganho de eficiência a ser compartilhado com os consumidores. Então, aqui o nosso pleito é no sentido de, na ausência de uma metodologia objetiva capaz de aferir a perda ou ganho de produtividade e não de mera redução do custo de OIM, que seja mantido o parâmetro vigente, fator X é igual a zero, até que se tenha uma metodologia adequada. A exemplo do que foi adotado ali no fator X também é nulo, no caso dos custos, no fator X a ser aplicado nos custos operacionais das transmissoras licitadas. Então, essas eram as nossas contribuições. Obrigada pela atenção. A Natália confirmou o resultado da minha estatística. Ela não fez referência aqui, não iria cumprir o prazo e ela cumpriu o prazo. Então, confirma a minha estatística, Natália. Obrigado. Procurador Eduardo Estevam, por favor. Bom, agradeço todas as tentações orais. A procuradoria não foi consultada nesse processo, mas realmente, pelo que a gente pode depreender, as questões que estão sendo discutidas, elas são relacionadas mais à metodologia e questões técnicas. Então, sendo assim, a procuradoria não vislumbra, nesse primeiro momento, uma questão jurídica a ser enfrentada. Bem, eu solicitei uma apresentação da área técnica. no caso da STR, que será realizada pelo Vitor. Então, Vitor, com você. Obrigado, diretor El. Bom dia a todos. Desculpa a voz. Agradecer, primeiramente, ao Márcio, um colega meu da STR, que, sem essa parceria que a gente montou agora, no final, a gente não teria conseguido fechar esse processo a tempo. A gente teve menos de um mês para conseguir publicar a primeira nota técnica. E agradecer a confiança da Camila, do Tiago e de todos os colegas que integram a nova superintendência. Então, aqui, só para a gente fazer primeiro um contexto, a gente está falando da RAG, mas a RAG tem algo em torno de 10 bilhões de reais. E aí tem, vamos dizer assim, custo de parcela A, custo de parcela B e usinas que são revisadas e outras que não são revisadas. A gente está falando do universo aqui de 3 bilhões de reais que são revisados, são as usinas cotistas. E, em termos de contribuição, a gente acatou 18%, acatamos parcialmente 41% e não aceita 41%. Então, assim, na média, a gente acatou mais do que não acatou as contribuições dos agentes. Um pouco de contexto aqui, um dado importante, o doutor Ava trouxe a questão dos ofícios, claro, as 4 e 12, que a gente solicitou os investimentos das usinas realizados entre 2013 e 2021. Por que disso? Porque lá atrás, em 2018, a gente sinalizou a importância de acompanhar os investimentos, porque teve uma mudança muito grande, teve uma mudança de paradigma na forma como a gente regula. Até então, a ideia era fazer uma revisão tarifária em 2018, levantando todos os ativos que foram investidos nos últimos cinco anos e, através de uma metodologia de valor novo de reposição, assim como adota-se na transmissão e na distribuição, a gente ia dar valor para esses ativos. E aí, naquele momento, na véspera, a gente falou, não, a Anel entendeu que aquele modelo não estava funcionando, não tinha baixa capacidade de investimento nas usinas, os indicadores de disponibilidade estavam piorando. Então, se mudou-se para uma lógica de investimento virtual, como o irmão não trouxe, através de levantamentos de orçamentos de OPE, para, a partir daí, você adiantar antecipar os recursos, ao invés de ficar olhando ano a ano os investimentos que estavam sendo realizados. E o resultado é esse. Essa barra laranja é quanto que a forma paramétrica considera de investimento a vigente no período de 11 anos. É 1,2 bi ao ano. E as barras azuis é quantas usinas cotistas investiram nesse período. Isso está algo em torno de 16%. Então, assim, é um modelo de regulação incentiva ao extremo, que socia bastante o custo real e regulatório. E isso influencia, vamos dizer assim, a forma como a gente adota vários parâmetros teóricos, regulatórios, e não necessariamente a gente tem que caminhar para os regimes que procuram identificar exatamente o que as empresas estão fazendo. Isso vai ter reflexo nas análises de contribuição. Então, falando aqui da GAG melhorias, da formulação paramétrica. Hoje, ela considera uma previsão de investimento com base em duas variáveis, potência e unidades geradoras. Transforma isso em uma anualização, esse investimento de identidade. Qual é a remuneração do capital do QR associado em um período de 24 anos e meio? Por que isso? Porque em 2018, até o final do contrato, tinha 24 anos e meio. E aí, previu-se que vamos considerar, então, um período restante, emanacente do contrato. E descontava o que foi considerado de investimento no período anterior. Isso dava dano ali a uma GAG vigente hoje, agora transformada em CREC, de 1,7 bilhão. A gente abriu a CP com algumas alterações, a substituição da unidade geradora por queda líquida. A gente identificou, através de artigos internacionais, até pelas estatísticas, que é uma variável que representa muito melhor a previsão e expansão de investimentos. Adotamos o critério de analisar em 30 anos, em vez de 24 anos e meio. Porque, ao nosso entender, a gente superestima, sim, os investimentos das usinas. Porque a gente parte de uma premissa bastante positiva, otimista para as usinas, que elas vão trocar todos os equipamentos hidroelétricos mecânicos em 30 anos. Ao longo do tempo, a gente está percebendo que é pouco provável que isso aconteça. Então, por isso, que a gente acha que faz mais sentido, a partir da premissa, que essa usina vai ser trocada em 30 anos e não em 24 anos e meio. A questão do Piscofins. A gente, no cálculo da RAG, da Receita Final, adiciona um alíquido nominal de Piscofins de 9,25. Só que, na construção disso, a gente tem que descontar o que é Piscofins, que gera crédito. E, nos investimentos, a gente teria que estar fazendo isso também. Então, por isso que, na abertura da CP, a gente falou, se vai acrescentar 9,25 na Receita Total, a gente tem que descontar aqui do investimento do Piscofins da RAG Melhoria. E aí, adicionou um fatal de obras civis, que as cotistas, as empresas tinham trazido na tomada de subsídio anterior, de considerar alguns investimentos relacionados à obra civil, que não estava dentro lá dos orçamentos das OPEs. A gente acatou isso naquele primeiro momento. No fechamento, a gente fez algumas alterações. Mantivemos a questão da queda líquida. Teve contribuições de manter a unidade geradora, uma questão de previsibilidade de investimento. Também teve muita contribuição no sentido de que, na verdade, não aplica a líquida de 9,25. Tem que considerar uma líquida efetiva, porque nem todos os equipamentos geram crédito, mão de obra não gera crédito. Então, de forma conservadora, também simplificada, a gente está adotando o valor, a metade da líquida nominal. Quando a gente vai lá para o setor de transmissão, eles conseguem separar obra a obra, nas autorizações que são realizadas, quanto seria essa líquida efetiva, mais próxima disso. Eles calculam algo em torno de 8%. Então, a gente está sendo aqui bastante conservador, simplificando bastante o processo. Aqui nos orçamentos ao pé, a gente não consegue ter essa capacidade de entender obra a obra o que gera e o que não gera piscofins. E a questão de... A gente adicionou também investimentos em conexões, subestações, mas é um fator menor, porque a base de cálculo, a gente entendeu que a mais adequada é você considerar em cima dos orçamentos padrão, em vez do que elas estavam realizando. Resumindo, a queda se manteve em 28%, e algo que vai mudar também é a questão da trajetória, que vou falar mais na frente. A gente está considerando uma trajetória que vai considerar todas as usinas num universo específico. Então, vai ser mais atenuado o impacto na redução da GAG melhorias do que a da abertura da CP. Acho que... Até que a gente não trouxeram a questão muito da manutenção da unidade geradora em detrimento da quenda alíquica. Então, vou passar um pouco mais rápido nesse primeiro ponto. Mas eles trouxeram muito a questão do GPM. Eles falaram, o GPM, você tem que aceitar o GPM, porque, quando eu olho a variação dos orçamentos OPS, dessas usinas que foram licitadas, e olho na contabilidade quando que elas estão imobilizando, seria muito próximo se você atualizar o OPE pelo GPM do que pelo IPCA. Eles trazem muito isso. Acontece como foi falado lá atrás. A gente mudou a forma de olhar os investimentos. A gente não está olhando mais os investimentos que estão na base de ativos. Se a gente passar a olhar os investimentos na base de ativos, aí faz sentido adotar uma metodologia que olhe quanto que é a variação do custo de equipamento em si, índice mais próximo dessa realidade, que talvez o GPM seria esse. E aí, sim, a gente vai chegar a um valor que seja mais próximo do que elas estão fazendo. Mas, voltando, a gente está antecipando uma quantidade de investimento elevada. Então, a gente acha que não é recomendável a gente entrar nesse nível de detalhe, qual que é o índice mais adequado para atualizar os investimentos. até porque o nível de investimento que as usinas estão realizando está muito abaixo do que a gente considera na forma paramétrica. A gente falou um pouco da questão da amostra. Eles acharam que a gente teria que fazer uma amostra reduzida e não amplificada. A gente fez alguns estudos demonstrando que se a gente fazer uma amostra maior, as variáveis potência em queda líquida quando a gente faz duas mil reamostragens, dessa amostragem original, a gente consegue identificar que essas duas variáveis que a gente propôs aparecem em 100% dos modelos e potência em umidade geradora só aparecem em 20% dos modelos. Então, aqui, só para ressaltar que uma amostra maior, mesmo você tentando em alguns modelos encontrar uma unidade geradora, a gente entende que potência em queda líquida é a mais frequente, ela aparece em todos os modelos e ela deve ser adotada. A questão de EPM eu já falei, teve um interessante a questão da EMAI, porque a EMAI é uma usina que foge ao padrão, ela também é uma empresa que faz bombeamento de água, está ali também na parte de assaneamento e tem uma queda da líquida relevante de mais de 700 metros. Então, ela sugere que a gente limite a aplicação do tamanho da queda líquida para o caso específico. Na nota até 47, a usina que tinha maior queda líquida da amostra tinha 198 metros e aí a EMAI entende que ainda é um valor alto, ela fez algumas contribuições adicionais em relação à nota até 47, tentando fazer uma alteração sugerindo de maneira estatística algumas restrições do tamanho da amostra que levaria a uma redução da queda líquida. A gente fez essa análise, vai ficar mais claro no próximo slide. Então, a gente publicou a nota técnica ontem dizendo que uma queda líquida de até 96 metros também seria tecnicamente defensável. Como é uma variável que tem relação negativa com o investimento, quanto maior a queda líquida, menor o investimento que é considerado. Então, quando a gente limita, a gente diminui esse efeito. Só para dizer também que a gente se baseou em estudos internacionais que eles adotam muito a potência com a queda líquida para prever os investimentos e teve a contribuição também para usar apenas potência. A gente entende que dentro de várias possibilidades que seriam tecnicamente defensáveis, aquela que estaria mais aderente ao contexto atual, usar a queda líquida e potência, a gente dá uma previsão de investimento mais adequada com o que as usinas estão desempenhando. E aqui é um gráfico da última nota técnica que a gente avaliou, a questão da EMAI. Essa aqui é a distribuição da variável queda líquida da amostra de 50 usinas que é utilizada na regressão. A gente identifica ali quatro usinas acima daquela barra do limite superior de 96 metros que, pela técnica de identificação de outlier de box plot, elas estariam fora do que seria algo mais adequado dentro daquele universo de amostra. Então, a gente falou, nesse caso específico, faz sentido também adotar um limite de queda líquida inferior a 198 metros, de 96 metros, de tal forma que não só a Airborder teria atingido esse limite, mas outros usinos, Rio do Peixe, Paranoá, Paulo Afonso IV e xingou. É a forma como a gente está apresentando os números aqui. Bom, a questão também que o colega aqui da Airfor trouxe é a questão de você considerar lá no fluxo de caixa que a depreciação contábil não é atualizada pela inflação. Quando o físico vai calcular o imposto de renda, ele pega o caixa da distribuidora, desconta a depreciação para fazer a base de cálculo e aplicar 34%. Então, ele entende que a gente teria que simular esse efeito da vida real no fluxo de caixa. A gente acha que não precisa fazer esse aprimoramento, até porque no cálculo do imposto de renda a gente adota um alíquido de 34%, que não é necessariamente alíquido que elas estão incorrendo. Algumas empresas podem estar tendo algum benefício fiscal e estar pagando até um percentual menor. a gente entende que é uma simplificação adequada, assim como é uma simplificação no momento que as usinas fazem o investimento. Então, no cálculo do fluxo de caixa, do fator de generalização, a gente parte da premissa que elas vão investir tudo no início do contrato ou tudo no final do contrato. Tiramos uma média disso, então, o fluxo de caixa é teórico, uma média de investimento teórico. Se a gente for olhar o que as usinas estão realmente investidas, se a gente for ter esse olhar a mais do mundo real, que é o que a gente trouxe, possivelmente, também a gente estaria diminuindo ainda mais o repasse da receita do que aumentando. Então, são critérios, são decisões para simplificar o processo que a gente adota, que pode estar tanto aumentando ou diminuindo o repasse da receita. Então, a gente acha que não há necessidade de fazer esse aprimoramento. também a questão de considerar a indenização no cálculo do fluxo de caixa, de que todos os ativos serão amortizados dentro desse fluxo de caixa. A gente também acha que não há necessidade, até porque, se a usina investir lá no final do contrato e, ao final desse contrato, ela tiver uma base de investimento superior ao que foi dado de antecipação de receita, ela tem o direito à indenização garantida. Fluxo de caixa de 30 anos, a gente já falou mais cedo. Acho que é um prazo mais razoável, até porque os orçamentos OPE são feitos por usinas que vão ao leilão para fazer um contrato de 30 anos e não de 24 anos e meio. A alíquota de piscofins é um desconto menor, de 4,63% em vez de 9,25%. A questão das substações, o fator adicional já foi falado. A questão da trajetória, a gente acatou o pleito dos agentes e consideramos uma trajetória que fosse uniforme para todas as usinas. A gente tinha adotado só para algumas certas usinas para ter um efeito na revisão proporcional à queda da empresa como um todo e não da usina. aqui só um efeito gráfico do como é que vai ficar essa GAG melhorias a partir de 2023 e olhando um contexto maior desde 2015, quando ainda era aquele momento de as usinas apresentavam um plano de investimento e avalia-se o que fazia sentido ou não entrar na receita com a ideia que em 2018 ia fazer um levantamento dos ativos e ia fazer uma revisão com base nos ativos existentes. Então, a partir de 2018, essa receita cresceu 10 vezes com essa ideia da forma paramétrica e da forma como a gente está encaminhando, ela continua dentro desse mesmo patamar que foi inaugurado lá em 2018, mas com uma projeção de redução por todos esses motivos que já foi falado. aqui só um caso específico da EMAI que falou muito que algumas usinas iam investir mais do que estava na forma paramétrica e esse gráfico aqui ilustra o caso da EMAI mas vai acabar ilustrando o caso de prática todas as usinas. Então, a gente tem ali nas barras azuis quanto foi investido nos últimos cinco anos em relação ao que a forma paramétrica prevê de investimento que é a barra laranja e as barras verdes é a mesma coisa mas com a nova formulação. Então, todas têm proporcionalmente um nível de investimento muito abaixo do regulatório. Isso faz com que a receita que essas usinas têm é muito superior ao que de fato elas necessitam em termos de investimento. Então, ali a Embodder recebeu 671 milhões a mais do que ela precisava se ela tivesse investido exatamente o que foi considerado na fórmula paramétrica. Então, tudo isso acho que serve de contexto para a decisão que está sendo tomada agora. A GAG-OIM acho que foi um pouco menos tranquilo menos polêmica e a GAG melhorias. É basicamente a mesma formulação vigente da abertura da CP e fechamento são as mesmas variáveis potência, área, número das geradoras se é despacho centralizado ou não. A gente só fez algumas correções e ajustes na base de dados. Isso fez com que em vez de aumentasse 13% na abertura da CP o aumento fosse de 15%. A gente traz o caso de Enri Boller que é um caso atípico. Hoje ela tem um reparto de 158 milhões. A CP a gente abriu com 186 após a CP está dando 187. Ele é um caso atípico que é a única que a gente não aplica exatamente o coeficiente que sai da fórmula paramétrica. É esse coeficiente mais um desvio padrão por todas as características particulares que a sozina tem. a questão do fator X a gente identificou pela mesma formulação apenas adicionando a variável ano as mesmas variáveis que é calculada a receita regulatória por OIM é do fator X só com a variável ano a gente identificou que teve uma redução ano de 2,5% e a partir daí a gente propôs um fator X de 1%. Os agentes alegaram que não ficou claro a adoção de 1% e manter zero para manter porque nunca foi adotado antes é uma questão dos custos que eles eventualmente vão ter com o plano de segurança de barragem alguns agentes trouxeram aqui olha se a gente for calcular pelo índice de Tornikus e Mãoikus esse valor seria de 0,63 e aí a gente fez uma apuração da base de dados até porque teve uma série de contribuições nesse sentido e a gente identificou novamente que teve uma redução e essa foi de 2,8% ao ano mas assim a gente tentou fundamentar melhor o número e para ter certeza que de fato as concessionárias tiveram as concessionárias não nem são as concessionárias cotizas quando a gente faz o cálculo do fator X a gente usa uma base de 200 usinas então é bastante relevante o número de usinas que estão compondo esse cálculo então a gente identificou que fazendo esse cálculo de novo o valor médio é de 2,8% ao ano porém se você botar isso em uma curva de distribuição de probabilidade a gente tem 95% de probabilidade que essa redução foi menor ou igual a 0,77 ou seja é muito provável que de fato teve uma redução de custo ao longo desse período e a gente entende que não dá para ignorar os dados que os dados estão mostrando e não a partir de uma percepção de que o plano de barragens vai alterar essa dinâmica ou que os últimos dois anos houve alguma estabilidade até porque a gente está falando de horizonte maior de 5 anos então a gente está recomendando ter aí um cálculo de fator X de 0,7% ao ano aplicado somente a GAG e OIM se a gente for fazer uma comparação com o T e distribuição esse número vai ser até que ser reduzido pela metade menos da metade porque como é aplicado só sobre OIM então se a gente for olhar a GAG como um todo com uma parcela B ela seria algo em torno de 0,3% e a questão por último o KM não teve nenhuma contribuição relevante é só a questão de avaliar a consciência da variedade a gente avaliou continua mantendo uma queda de 15% em relação à abertura da ACP e por último o resultado final a gente abriu a ACP com uma queda de 2,3% já considerando o efeito da trajetória em algumas usinas da GAG melhoria e estamos fechando com um leve aumento de 1,6% na revisão tarifária considerando todos os aspectos e uma trajetória uniforme para todos os usinos os próximos anos a gente vai observar uma redução da GAG melhorias isso não está contemplado na tabela mas esse impacto inicial agora na revisão seria um leve aumento de 1,6% até porque a GAG OIM a gente não está propondo trajetória ela teve um aumento de 15% então ela acaba compensando no primeiro ano a queda da GAG melhorias já considerando também o efeito do IPCA definitivo que foi publicado agora terça-feira da semana passada era isso e eu agradeço a atenção de todos obrigado Victor e toda a equipe da STR vou parabenizar aqui o Victor porque ele conseguiu transformar algo extremamente complexo em uma coisa simples ser entendido apesar daquelas equações que assustam algumas vezes as pessoas mas ele conseguiu transformar aquelas equações em uma linguagem que todo mundo pôde perceber e entender então parabéns Victor pela didática e pela forma como você apresentou os dados claro que nós estamos aqui diante de algo extremamente complexo do ponto de vista da formulação de dados especialmente de dados que tem que ser obtidos para que a gente chegue no para que chegasse nesse resultado um dos pontos que foram abordados aqui eu acho que ficou muito claro pelo que disse pela apresentação técnica a questão como tratar IGPM e IPCA eu acho que ficou bastante claro um ponto que chama sempre atenção que os valores estimados e aqueles que foram realizados eles têm uma distância muito grande entre eles então aqui continua aqui com essa mesma situação então essa avaliação ela foi fez parte aí da abordagem que fez a área técnica e foi citado aqui o caso de Henry Borden claro que Henry Borden é um ponto fora da curva pelo tamanho da usina não só pela potência mas também pela queda mas isso foi muito bem discutido muito bem tratado pela área técnica que conseguiu inclusive avaliando os dados estatísticos percebeu que de fato haveria uma distorção se nós considerássemos aquela queda inicial que era de 198 se não me engano 98 metros que passou para 60 e 96 então acho que foi também uma análise bastante prudente e adequada e isso levou não só para Henry Borden mas também para outras usinas inclusive se eu não estiver enganado para no ar que estava aqui então eu acho que foi bastante prudente essa análise da STR então eu vou pedir licença para dispensar a leitura da fundamentação apenas repetiria aquilo que já foi apresentado pelo Victor e passar diretamente ao dispositivo de exposto do que consta no processo 48500732 2022-17 voto por aprovar a nova metodologia de revisão tarifária revisão anual de geração RAG para o ciclo 2328 e do fator X das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência nos termos da lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 e por estabelecer que a versão do submódulo 12.1 do PRORETE a ser publicado no Diário Oficial da União e não considere o IPCA definitivo do mês de junho é o voto em discussão só queria parabenizar a equipe pelo trabalho eu vi o quanto e até o diretor relator o quanto a gente ponderou sobre as questões que foram trazidas não é algo simples mas a gente vê o quanto é fundamentado tecnicamente então acho que é importante fazer esse registro eu não posso deixar de fazer aqui uma referência aos engenheiros porque foi feita uma referência aos advogados agora vou fazer uma referência aos engenheiros que estavam ali aquelas equações todas os engenheiros tem talvez um pouco mais de facilidade para entender mas o Vitor como bom advogado ele não é advogado mas ele falou ali que é economista ele conseguiu deixar aquelas equações de forma muito clara em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também acompanho o voto do ministro relator declaro portanto que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar a nova metodologia de revisão da RAG para o ciclo 2023-2028 e do fator X das usinas eléctricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e potência nos termos da lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 e por estabelecer que a versão do submódulo 12.1 do ProRet será publicada no Diário Oficial da União considera o IPCA definitivo do mês de junho solicito ao secretário Daniel Dana por favor que enuncie o próximo item da pauta item 22 processos 48.500.00 38.40 2002.64 48.500.00 47.85 2021 e 48.500.00 60.68 1999 56 definição do percentual de desconto nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição a TUSTE e TUSD nas centrais geradoras hidrelétricas CGHs Bruno Eitrich Neto Salto do Lobo e Ribeirão do Piau Diretor Relator Ricardo Lavorato Tili este item estava no bloco e há dois pedidos de sustentação oral Obrigado Dana e senhores diretores senhores diretores eu peço vênia tendo em vista o processo estava em bloco pedindo destaque por sustentação oral eu peço vênia que vai podemos ir direto para a sustentação oral A primeira sustentação oral será apresentada pelo senhor Guilherme Berejú que é representante da companhia energética Salto do Lobo limitado o senhor dispõe de até 10 minutos Eu aponto para onde Senhores diretores bom dia cumprimento a todos na pessoa do relator doutor Ricardo Tili doutor Fernando Mosna secretário-geral Daniel Dana procurador Eduardo Ramalho cumprimento também doutor Agnes que está presente e eu vou procurar exercer aqui fazer um exercício de síntese temos uma apresentação com 20 slides meu objetivo é cumprir e apresentar todos os slides principalmente os últimos que contêm nossas conclusões que são relevantes do ponto de vista jurídico já doutor Tili peço vênia para discordar do voto do encaminhamento disponibilizado na quinta-feira o nosso pleito é para preservação do desconto de 100% desses empreendimentos são usinas de pequena capacidade elas foram otorgadas nos anos de 2002 2003 2003 são usinas que estão no Ribeirão Pinhal Bacia do Paraná e essas usinas elas atendendo os requisitos vigentes à época eram usinas que estavam enquadradas no artigo 26 inciso 1º da lei 942796 então usinas com potência entre 1 e 30 megawatts tinham características de pequenas centrais hidrelétricas portanto na forma da resolução 394 e a resolução autorizativa previa no artigo 5º aplicação do percentual de redução de 100% durante a vigência da autorização isso com fundamento no artigo 22 parágrafo 2º da resolução 281 de 1º de outubro de 99 o fundamento do desconto na TUSD apenas por uma referência rápida o desconto na TUSD foi introduzido na lei 9427 pela lei 964898 foi então conferida a competência da NEO para fixar o desconto na TUSD não inferior a 50% a ser aplicado sobre as tarifas de uso dos sistemas elétricos e justamente com base no uso da competência conferida pela lei 9427 a NEO editou a resolução 281 de 99 uma resolução fundamental para o desenvolvimento do mercado à época por prever as condições de acesso e no artigo 22 disposições gerais e transitórias previu o desconto primeiro desconto previsto para aproveitamento esse é um princípio importante o desconto tendo finalidade de garantir competitividade aos empreendimentos replicando o disposto em lei de acordo com o parágrafo primeiro fica claro que o desconto não depende de anterior previsão e outorga por quê? porque inclusive usinas que não haviam não tinham uma autorização com previsão de desconto autorização ou concessão seriam contempladas também pelo desconto ou seja já aqui se percebe que não existe uma vinculação o direito não nasce em uma autorização o direito ele nasce em uma norma geral que prevê o direito e esse direito ele é estampado posteriormente em uma resolução autorizativa e por fim a regra do desconto excepcional prevista no parágrafo segundo um incentivo extraordinário condicionado exclusivamente a data da entrada em operação até 31 de dezembro de 2003 então firme nessas premissas as condições da aquisição do direito ao desconto na TUSD de 100% eram o potencial hidráulico entre mil kilowatts e 30 mil kilowatts e entrar em operação entre 4 de outubro de 99 a data da publicação da resolução de 2001 e a janela o final do marco temporal 31 de 2 de 2003 aqui é um erro material na referência então em 99 foi publicada a resolução em outubro de 2002 entrou em operação a pch salto do logo adquiriu o direito a 100% de desconto na TUSD em novembro de 2003 entrou em operação a pch ribeira do pinhal com 100% de desconto na TUSD e ali fechou a janela temporal então não existe discussão em relação ao fato de que as duas usinas atenderam os dois requisitos os dois únicos requisitos para adquirir o direito ao desconto de 100% sobre as tarifas de uso de sistemas elétricos o caso em pauta como os senhores sabem a lei 3097-2015 ela aumentou de mil para 3 mil a faixa de enquadramento das usinas como centrais geraduras e capacidade reduzida portanto dispensadas de autorização ou concessão portanto em julho de 2016 o empreendedor requeriu a revogação das autorizações para posterior registro dos aproveitamentos como um CGH evidentemente mantendo-se o desconto que havia adquirido por ter cumprido com os requisitos previstos em lei e regulamento a ANEL instruiu o processo revogou as autorizações em nenhum momento abordou a possibilidade de perda do desconto seja na análise técnica por nota técnica da ECG seja na decisão da diretoria após a revogação das autorizações ao efetuar o registro das usinas houve a imprevista e imprevisível redução do desconto para 50% então iniciou-se a presente discussão agora senhores é importante que fazemos um comentário a partir desse ponto por quê quando foi solicitada a revogação da autorização existe uma sinalização clara e inequívoca da ANEL de que a revogação da autorização não levaria a perda do desconto isso foi levado em conta pelo empreendedor a PCH Bruno Heidrich Neto enquadrada similarmente no artigo 22 parágrafo 2º da resolução 281 pediu a revogação em junho de 2015 para posterior registro a ANEL efetivou o registro após a revogação fixando o desconto de 50% e o empreendedor procurou a SCG e alertou sobre o fato de que o desconto era 100% a SCG prontamente corrigiu o desconto retornando para 100% e ainda prestou os esclarecimentos informando que aquilo se devia a uma limitação do sistema que não previa no caso do registro 100% mas não houve nenhuma discussão sobre a incidência e a preservação do desconto de 100% a época vejam senhores nós temos um e-mail que está nos autos fazendo referência ao ofício do gerador ele esclarece informamos que a solicitação de alteração do percentual de desconto na TUS procede e foi inserida nos dados da usina no sistema RCG e já é possível obter o certificado correto acrescentamos que o fato do desconto ter aparecido 50% no registro da usina diferente do que deveria ter sido diferentemente do que deveria ter sido ou seja não havia dúvida que o desconto era 100% após a revogação da autorização porque se tratava de direito adquirido deveu-se unicamente a inexistência dessa possibilidade no sistema RCG o que já foi corrigido senhores isso aconteceu em março de 2016 tomando como base essa sinalização da possibilidade de revogar a autorização e manter o desconto de 100% na TUS assalto do lobo formulou semelhante requerimento com a legítima expectativa de ter semelhante tratamento ao que foi conferido para o PCH Bruno Heidrich Neto então essas são as premissas senhores diretores confiança legítima expectativa havia um direito adquirido ato jurídico perfeito a usina adquiriu o direito do desconto de 100% por estar enquadrada na norma vigente a época da autorização resolução 281 de 1999 ela entrou em operação na data na janela temporal com aquelas características previstas na resolução 394-98 características de PCH essas características estão mantidas até hoje as usinas não tiveram nenhuma alteração de característica técnica e não existe razão para que esse desconto seja alterado após um enquadramento como o CGH eu tenho um minuto eu vou tentar ser bastante breve reforçamos aqui a confiança que foi depositada na agência o processo de instrução não mencionou em nenhum momento antes da revogação a possível perda do desconto e isso foi enfatizado pelo procurador-chefe no despacho 619 de 2021 em nenhum momento tratou eventual perda do direito ao preço do desconto nas tarifas de uso e conclui o procurador-chefe no despacho referido a anela alterar o regime jurídico da requerente para CGH não pode revisitar o preço do desconto que ele fora concedido com o preenchimento à época dos requisitos exigidos quais sejam potência entre 1 mega e 30 mega e entrada em operação até 31 de dezembro de 2003 muito menos sem ter expressamente ventilado esse assunto na instrução técnica então aqui é uma consequência senhores que se anel porventura entender que não é cabível o desconto nós no mínimo temos um vício grave de falha de motivação que leva a necessária anulação das resoluções que revogaram as autorizações originárias as conclusões portanto senhores o empreendedor atendeu os requisitos previstos no artigo 22 da resolução 281 e adquiriu o direito ao desconto de 100% na TUS as características do IPCH existentes na data de operação foram mantidas pelo empreendedor e persistem até hoje antes do requerimento da revogação das autorizações da salto do roubo a anel já havia afirmado entendimento sobre a permanência do desconto de 100% na TUS e para o caso da Heidrich Neto ao instruir o requerimento da salto do lobo para a revogação das autorizações a diretoria não aventou a possibilidade de mudança de entendimento sobre a preservação do desconto de 100% a SCG que havia afirmado o entendimento meses antes sobre a Heidrich Neto teve oportunidade de se manifestar no caso da revogação da autorização da salto do lobo e Ribeira do Pinhal e nada disse sobre perda de desconto a diretoria ao deliberar sobre a revogação das autorizações nada falou sobre perda do desconto portanto existem duas consequências jurídicas possíveis um ou se reconhece o direito a 100% de desconto na TUS no regime de registro das usinas por se tratar de direito adquirido vinculado ao empreendimento respeitando-se a boa fé do empreendedor e a confiança na administração pública ou decreta-se a nulidade dos atos administrativos que revogaram as resoluções autorizativas otorgadas ao empreendedor nos anos de 2002 e 2003 diante de vício insanável de motivação e do desvio de finalidade dos atos porque o ato não se prestava a reduzir desconto das usinas resultante na posterior mudança de entendimento da ANEL não existente na data da realização dos pedidos de revogação em julho de 2016 como consequência da anulação das resoluções autorizativas se for esse entendimento deve ser retomado o status quo ante para o fito de assegurar o gozo do desconto de 100% na TUSD de ambas as usinas na forma de suas resoluções originais senhores muito obrigado pelo tempo e termino por aqui a segunda ostentação oral será apresentada pelo senhor Cláudio Mesquita representante da e-dre de geração elétrica o senhor dispõe de até 10 minutos bom dia a todos eu gostaria de agradecer ao diretor Ricardo Tille pela oportunidade de realizar a reunião e discutir o caso permita discordar do seu voto pois entendemos que os aproveitamentos hidrelétricos continuam com desconto direito de 100% conforme manifestação da Procuradoria Federal da ANEL vou ser bem breve aqui até para economizar o tempo a apresentação do doutor Berajuc ele incluiu a CGH Bruno Heidrich então eu vou só agradecer e colocar disposição para alguma dúvida junto à diretoria colegiada da ANEL muito obrigado bom o Claudio Mesquita ele furou a minha estatística porque ele disse que ia ser breve e foi muito breve procurador Eduardo bom bom senhor diretor esse aqui mais um caso que nós tivemos uma divergência mas a divergência foi interna na Procuradoria porque nós tínhamos algumas manifestações nesse processo num sentido que é agora adotado pelo diretor Tilly cujo voto já foi disponibilizado mas a gente tem que levar em conta que a manifestação da Procuradoria é a manifestação que é feita pelo Procurador-Chefe existe uma hierarquia e ele que tem essa prerrogativa de estabelecer qual que é o entendimento jurídico da Procuradoria existe os entendimentos dos procuradores mas institucionalmente o entendimento da Procuradoria ele é manifestado pelo Procurador-Chefe então assim dado esse meu dever funcional de manifestar aqui o entendimento da Procuradoria o que o Procurador-Chefe por meio do despacho 619 barra 2021 ponderou é que o direito ao desconto ele não estava não estaria o direito ao desconto de 100% isso aqui é um empreendimento que só para contextualizar rapidamente ele nasceu com um direito ao desconto de 100% era uma PCH e nessa autógrafo de PCH havia ali uma inclusão de um termo que dizia que o direito ao desconto se daria durante a vigência da autorização num dado momento o próprio agente pediu para a revogação dessa autógrafo para que se tornasse uma CGH e aí veio a discussão se aquele desconto de 100% deveria ou não ser mantido e numa primeira interventação a Procuradoria entendeu que esse desconto estava vinculado da autorga porque isso estava lá claramente dito lá no modo de autorga que era durante a vigência da autorização e uma vez que o próprio agente pediu a revogação da autorga que não faria mais direito ao gozo do desconto de 100% todavia a interpretação do Procurador-Chefe ela é divergente ela entende que o direito ao desconto de 100% não está vinculado como o advogado sustentou aqui a existência da autorização o regime jurídico da autorização mas sim a data da entrada em operação comercial do empreendimento que nos termos da resolução 281 aqueles empreendimentos que entrassem até 31 de dezembro de 2003 teriam direito ao desconto de 100% então diante desse fato o Procurador-Chefe entendeu que se preserva o direito ao desconto de 100% ainda que haja uma alteração do título jurídico pelo qual o empreendedor explora o empreendimento então nesse sentido a Procuradoria se manifestou que no sentido de que há direito a manutenção de desconto de 100% Obrigado Procurador obrigado Doutor Cláudio Doutor Guilherme bem resumido o nosso Procurador-Adjunto aqui né Procurador substituto subprocurador acho que no final tem efeito mesmo Doutor Elvio a gente vê que a Procuradoria não é um colegiado eu tenho o parecer 175 de 2017 o parecer 008 de 2021 o parecer 374 de 2021 entende que deve prevalecer o entendimento que o desconto de 100% da turgem somente é devido durante o período da vigência da outorga da PCH ponto temos três parecês mas autonomia do procurador-chefe fez o ato de declaração ao contrário do parecer aqui eu não sei se foram três procuradores ou mesmo procurador mas de três parecês diferentes três processos diferentes então a gente já parte desse suposto que não é um processo que tenha nem consenso nem na procuradoria só que nós vemos um colegiado que cada um aqui tem um voto lá o voto prevalece do procurador geral e aí não tem discussão mas nesse sentido eu entendo igual a procuradoria e trago meu voto no sentido de que a partir do momento esse desconto aí vou contextualizar esse desconto de 100% o doutor eu acho que já devia estar na agência na área de concessão veio no momento de crise para incentivar a construção rapidamente de usinas para então suprir o racionamento de 2001 aí pós-racionamento de 2002 começa em 99 e fez just aquelas autógrafas e valeria durante o período de concessão agora imagine se a gente acatar o entendimento do procurador-geral e entender que vale do empreendimento esse CGH como bem sabe não tem autógrafos então esse esse desconto prevalecerá no tempo por tempo indeterminado e o resto da vida eu acho que na minha visão entendi que esse é um ponto importante que eu acho que estava atrelado aquele compromisso do gerador aquela autógrafa e discordando também do doutor Guilherme no sentido de que o ato deveria ser feito a solicitação foi no lateral do agente de pedir a revogação da autógrafa então nesse sentido a partir do momento que ele solicitou a solicitação da autógrafa e nesse e no intuito algum benefício ele tinha ele tinha que ter avaliado se efetivamente a desconto tuja ou não compensaria esse benefício então eu estou trazendo meu voto no sentido de acompanhar os três pareceres da procuradoria acompanhando a área técnica no sentido de desconto transferir o desconto de 100 para 50% diante disso eu peço vendo como o processo estava no bloco e está disponível desde quinta-feira ele peço vendo para ir direto ao dispositivo de ano disposto e do que consta dos autos do processo 48.500 6.068 de 99 48.500 4.785 de 2000 e 48.500 3.840 de 2002 voto por conhecerem no mérito negar provimento aos pedidos das empresas rádio geração energia geração elétrica limitada companhia energética salto do lobo limitada de manutenção do desconto de 100% da TUSTE da central geradora de elétrica CGH Bruno Reich Neto salto do lobo e Ribeirão do Pinhal respectivamente estabelecer que o desconto de 100% da TUSTE somente é devido durante o período de vigência do autógrafo da PCH devendo ser reduzido para 50% a partir da revogação do ato autorizativo da PCH para CGH estabelecer excepcionalmente o percentual de 50% da TUSTE da CGH salto do lobo e CGH Bruno Reich a partir da presente decisão não produzindo efeito retroativo negar o restabelecimento da vigência das resoluções autorizativas 276 de 2002 231 de 2002 e da 336 de 2003 tendo em vista a impossibilidade de repristinação é o voto em discussão não bem na realidade eu concordo integralmente com o voto que foi colocado pelo diretor Ricardo e eu acredito que aqui novamente a gente tem uma situação em que a divergência de posicionamentos faz com que a gente veja que interpretações elas acontecem à medida que tudo é interpretável mas eu não tenho como ir de modo diferente daquilo que está em três pareceres da procuradoria daquilo que está posto no voto do diretor Ricardo porque eu acredito que é realmente a interpretação razoável no sentido de compreender que há direito ao desconto do FII mas não na ordem de 100% na ordem de 50% justamente por conta de um pleito do agente de abrir mão daquilo que seria a sua autorga é a reconfiguração a requalificação daquilo que é de PCH para CGH então realmente eu entendo que o voto apresentado pelo diretor Ricardo é o mais acertado em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer no mérito negar provimento aos pedidos das empresas Hendriche geração elétrica limitada e companhia energética salto no roubo limitada de manutenção do desconto de 100% na TUSD das centrais hidrelétricas CGH Bruno Hendriche Neto salto no roubo e Ribeirão do Pinhal respectivamente estabeleceram que o desconto de 100% nas tarifas somente é devido durante o período de vigência do autógrafo com PCH devendo ser reduzido para 50% a partir da revogação do ato autorizativo e alteração da PCH para CGH estabelecer excepcionalmente percentual de 50% nas tarifas da CGH Salto do Lobo e CGH Bruno Hendriche a partir da presente decisão não produzindo efeitos retroativos negar esse reestabelecimento da vigência das resoluções 276 de 2002 e 231 de 2002 e 336 de 2003 tendo em vista a impossibilidade de repristinação solicito solicito ao secretário Daniel Dana por favor que enuncie o próximo item na pauta item 1 processo 48500 0032 81 2023 42 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento edital secretário desculpe é que houve um equívoco aqui porque na realidade é o item 7 não o item 1 perdão diretor eu tinha me equivocado mesmo então vamos aqui ao item 7 é o processo 48500 0023 95 2023 75 estabelecimento da receita anual de geração a RAG para as usinas alocadas em regime de cotas nos termos da lei número 12.783 de 2013 para o período de 1º de julho de 2023 a 30 de junho de 2024 diretor relator Elvin Neves Guerra é só esclarecendo aqui que nós tínhamos feito essa inversão porque esse tema é relacionado ao tema que foi discutido anteriormente que era sobre a RAG que é para definição dos valores então na verdade eu o erro foi meu aqui secretário que eu não lembrei aqui o secretário de que era para chamar o item 7 os termos aditivos aos contratos de concessão de geração das usinas hidrelétricas que aceitaram a prorrogação das concessões com alocação integral de suas garantias físicas de energia de potência no regime de cotas nos termos da lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 estabeleceram um regime de tarifa regulado em que essas usinas recebem a receita anual de geração a RAG fixada pela ANEL esse regime foi estendido para os prestadores temporários do serviço de geração de energia elétrica nos termos da portaria 117 de 5 de abril de 2013 do Ministério de Minas e Energia nas concessionárias com contratos de concessão celebrados mediante os leilões número 2 12 e 1 o 2 de 14 o 12 de 15 e o 1 de 2017 também receberam a RAG proporcional à disponibilização da garantia física no regime de cotas por meio do despacho 569 de 3 de março de 2021 foi suspensa a operação comercial da usina hidrelétrica Macaco Branco e em 30 de março de 2021 por meio do despacho 848 foi suspensa a RAG da usina hidrelétrica dessa usina hidrelétrica na vigência do despacho 569 de 2021 por meio da resolução número 15 de 31 de agosto de 2021 posteriormente modificada pela resolução número 30 de 21 de dezembro de 2021 o Conselho Nacional de Política Energética o CNPE definiu as regras de descotização das usinas das centrais elétricas brasileiras a Eletrobras nos termos da lei 14.182 de 12 de julho de 2021 por meio da resolução homologatória número 3.068 de 12 de setembro de 2022 foram homologados os valores da RAG das usinas hidrelétricas alocadas no regime de cotas nos termos da lei citada para início de julho 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023 a resolução normativa número 1033 de 26 de setembro de 2022 estabelece as disposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela 12.783 os submódulos 12.1 e 12.2 dos procedimentos de regulação tarifária regulamentam os procedimentos de cálculo da RAG a resolução homologatória número 3.135 de 8 de novembro de 2022 fixou a tarifa atualizada de referência TAR para o ano de 2023 em decorrência do processo de privatização as usinas hidrelétricas cotistas da companhia estadual de geração na CEG migraram para o regime de produção independente de energia elétrica em janeiro de 2023 com a celebração do contrato de concessão número 4 em 18 de novembro do ano passado por meio da portaria 709 do MME de 30 de novembro de 2022 foi aprovada a revisão da garantia física de várias usinas incluindo 15 usinas alocadas no regime de cota o resultado dos pedidos de consideração contra os valores de RAG do ciclo 22-23 homologados pela resolução 3068 de 2022 consta o despacho 871 de 4 de abril de 2023 em 22 de maio de 2023 na 19ª sessão pública ordinária de distribuição ordinária a décima sessão pública ordinária de distribuição de processo perdão o processo foi distribuído para minha relatoria em 26 de junho de 2023 por meio da nota técnica número 35 a SGM a superintendência de regulação de serviços de geração e do mercado de energia elétrica apresentou as informações sobre os índices de desempenho para a perição do padrão de qualidade das usinas cotistas por meio da nota técnica número 58 a SGT nota técnica de 17 de julho de 2023 a S pequeno erro aqui mas a nota técnica da S STR que ainda estava citado aqui como SGT mas a STR apresentou o cálculo dos valores da RAG aplicáveis ao período de 1 de julho de 2003 a 30 de junho de 2024 a revisão da metodologia aplicada para definição das parcelas de GAG das usinas de concessões prorrogadas da usina hidrelétrica Três Irmãos e da usina São Domingos foi aprovada na 25ª reunião público-ordinária da diretoria de 2023 no dia de hoje a resolução que é aquilo que foi aprovado no processo anterior e é o relatório procurador Eduardo por favor Bom a procuradoria não foi consultada nesse processo mas também entendemos que não há uma questão jurídica a ser enfrentada porque a discussão é eminentemente técnica da mesma forma que no processo anterior também solicitei que fosse realizada uma apresentação técnica e ela será realizada pelo André André Neves mas não não tem guerra no nome Bom dia diretores bom dia procurador secretário-geral e a todos que acompanham essa reunião pública sou André Neves e farei uma apresentação sobre os principais pontos do processo de estabelecimento da receita na geração a RAG para o ciclo 2023-2024 no ciclo passado 71 usinas cotistas receberam RAG sendo que 12 usinas da CE geração mas em função do processo de privatização dessa companhia essas 12 usinas então migraram em janeiro de 2023 para o regime de produção independente de energia e com isso o número de usinas cotistas para o ciclo 2023-2024 passa a ser de 59 usinas sendo 22 usinas com concessões prorrogadas mais 3 usinas com concessões designadas que são situações em que o contrato de concessão não foi prorrogado e o Ministério de Minas e Energia então faz a designação no regime de cotas até que o funcionário definitivo assuma a concessão mais 34 usinas que teve as concessões licitadas e para o grupo das usinas prorrogadas designadas e a usina Três Irmãos que foi listada em 2014 totaliza 26 usinas elas recebem 3 parcelas de GAG dos custos da gestão dos ativos geração sendo a GAG OEM destinada a cobertura dos custos operacionais a GAG melhorias destinada a cobertura dos investimentos a ser realizada ao longo da concessão pelos geradores mais o custo anual das instalações móveis e imóveis então com exceção das designadas Jaguari e Paraibuna que tiveram essas parcelas reajustadas pelo IPCA os valores das demais usinas são aqueles que foram apurados com base na consulta pública número 13 de 2023 que tratou do processo de divisão da metodologia das parcelas de RAG e para o grupo das usinas que foram listadas a partir de 2015 que são 29 usinas do leilão 12 de 15 e 4 usinas do leilão 1 de 2017 elas recebem uma única parcela de GAG cujo valor já comporta cobertura dos custos operacionais e investimentos mas exclusivamente para esse grupo de usinas tem a passada da RBO que é o retorno da bonificação pela otorga que foi instituída nos processos licitatórios dessas usinas então além dessas parcelas de GAG e RBO sendo que a parcela de GAG e RBO das usinas licitadas são corrigidas pelo IPCA a RAG também comporta cobertura para o custo com transporte incluindo então os encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição mais os custos de conexão a parcela AJI que é uma medida do padrão de qualidade das usinas com base nos indicadores de indisponibilidade das usinas então essa parcela que é ajuste para o desempenho apurado e indisponibilidade apurada ela pode ser positiva ou negativa a depender do desempenho indicado da usina inclui também os encargos setoriais taxa de fiscalização e o PID e temos uma parcela de ajuste onde é incluído possíveis componentes financeiros como oriundos de recursos e nesse processo tem um impacto importante do processo de descotização das usinas da Eletrobras que segundo então esse processo de descotização apenas 80% da garantia física das usinas da Eletrobras deve ser alocadas no regime de cota em 2023 e em 2024 apenas 60% com isso essa redução deve estar refletida também na RAG com isso a RAG do período de julho a dezembro de 2023 tem uma redução de 20% e a RAG de janeiro a junho de 2024 das usinas da Eletrobras tem uma redução de 40% como resultado principalmente desse processo de descotização a RAG então está tendo uma variação negativa de 5,94% sendo que a parcela de GAG e RBO das usinas listadas tem uma contribuição positiva de 1,48% porque essas parcelas são reajustadas pelo IPCA acumular no período de 3,16% e os demais componentes tem variação negativa em função da redução da receita das usinas da Eletrobras com isso as parcelas de GAG OIM GAG Melhores e KM tem uma redução de 5,16% transporte uma redução de 1,49% e as demais parcelas com reduções menores mas também negativa então essas variações refletem a saída da usina da C3E mas o principal impacto são o processo de descotização com isso a RAG para o ciclo 2324 passa a ser de 9,844,409,828,78 e esse gráfico ele então apresenta a participação de cada componente nessa receita sendo que aqui nós podemos verificar que a GAG e a RBO das usinas recitadas se comparar com o mesmo gráfico do ciclo anterior aumentou a participação dessas parcelas na RAG a RBO de quase 38% e a GAG das licitadas 13,5% por exemplo no processo anterior a RBO representava 35% já a GAG da usina prorrogada temporária três irmãos que são afetadas pela descotização que tinha uma participação de 28% no processo anterior agora tem uma participação de 24% na RAG para o ciclo 23,24 e nesse processo além da definição da RAG é definir também a tarifa do regime de cotas que é usado para definição da cobertura tarifária das distribuidoras cotistas que arcam com os custos do regime de cotas nas liquidações financeiras mensais realizadas pela CCE e segundo o PRORET 3.2 essa tarifa é obtida a partir da RAG homologada mais uma estimativa da CEFU e esses componentes tem uma redução de 6,31% refletindo aí o impacto da descotização se considerarmos os dados do ciclo 21,22 que foi o último ano antes de sofrer o impacto da descotização a participação da RAG das usinas da Eletrobras na RAG total era de 38% e essas parcelas são então divididas pelo montante alocado no regime de cotas em megawatt-hora que tem uma redução maior de 19,25% e contribui aqui então o processo de descotização porque a participação das usinas da Eletrobras antes de iniciar o processo de descotização era de cerca de 63% da garantia física alocada no regime de cotas então a partir desses custos da RAG estimativa de CEFU dividido pelo montante contratado é aplicado o PIS COFINS e com isso a receita do ciclo anterior desculpa a tarifa do ciclo anterior que foi de 145 reais e 41 centavos por megawatt-hora ela então ela sobe para 168 reais e 168 reais e 71 centavos por megawatt-hora para o ciclo 23, 24 e isso aqui então apresenta também influência que aumenta a participação das usinas são mais caras como as usinas que tem RBOs licitadas na receita das cotistas com esse processo de descotização bom aqui eu termino a minha apresentação são esses principais elementos que trouxemos aqui do processo bem obrigado André da mesma forma que no caso anterior acho que aqui foram como sempre de forma bastante didática nossa área técnica STR apresentou os detalhes do que está proposto na fundamentação do meu voto então eu vou pedir licença aqui também para ir direto ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500.000.23.95 2.023.75 voto por aprovar a resolução homologatória na forma da minuta anexa para homologar a receita anual de geração nos termos da lei 2.783.2013 com vigência de 1º de julho de 2023 a 30 de junho de 2024 é o voto em discussão só agora só a gente fazer um destaque aqui como foi bem bem apontado pelo André é que o valor da receita diminuiu porém o valor do reais do negócio aumentou em função da descotização das luzinhas que estão saindo tem um valor menor então aumenta apesar de aumentar o reais mas a RAG total houve uma diminuição importante nesse sentido e deixar os parabéns para a área que fez um excelente trabalho nessa questão da RAG ok em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também acompanho o relator declaro portanto que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a resolução homologatória na forma da minuta que consta do voto para homologar a receita anual de geração nos termos da lei 12.783 de 2013 com vigência de 1º de julho de 2023 a 30 de junho de 2024 bem nós já chegamos aqui de meia eu vou sugerir aqui uma suspensão da reunião para retornarmos às 14h30 14 ou 14h30 14h30 então fica suspenso retornamos às 14h30 obrigado E aí